Bom dia, recebamos o colegiado de pé, por favor. Obrigado, podemos sentar todos. Bom dia, recebamos o colegiado de pé, por favor. O procurador Alessandro Santos de Miranda, estava previsto o doutor Cacheta, mas o doutor Alessandro substitui a altura. Aliás, unidivisível Ministério Público funciona bem. Secretaria na sessão, o doutor Luiz Damasceno. Ah, é, Beste. Me desculpe, esqueci da vinheta, agora vamos sem vinheta. Ou tem jeito? Já estamos ao vivo, doutor Ricardo. Obrigado. Tudo em ordem. É a falta do costume. Mas secretaria na sessão, o doutor Luiz Damasceno. O Ebert nos transmite pelo YouTube para o Brasil e para o mundo. Nos auxilia no apoio o servidor Eupídio, o Vitor, da área de TI, e o João Batista está lá no suporte, também nos auxiliando. Uma saudação especial às senhoras advogadas, aos senhores advogados, aqui em Brasília, em Araguaína, para a nossa alegria e em Palmas, como sempre. É, coloque em discussão a ata referente à nona sessão realizada no último dia 6 de abril, em Dago-se a divergência. Não há, será assinada, seguirá a publicação. É, havendo necessidade de desempatador externo, a esbagadora Flávia Simões Falcão é que desempatará. Passa a palavra ao esbagador Pedro Fortran, para os seus cumprimentos iniciais. Então, presidente, cumprimento a vossa excelência, cumprimento os integrantes da turma, Ministério Público, doutor Alessandro, os senhores advogados também, servidores, todos nominados por vossa excelência, e desejar a todos uma excelente manhã de trabalho, presidente. Obrigado. Desbagador Pedro Fortran, desbagador José Leone. Presidente, saúdo vossa excelência, saúdo o colega desembargador Pedro Fortran, eminente juiz convocado Antônio Huberto, o eminente procurador doutor Alessandro, os doutores advogados, servidores que nos apoiam, a pessoa do doutor Luiz Damasceno. Presidente, bom dia a todos e desejo a todos uma excelente manhã de trabalho. Obrigado. Desbagador Leone. Juiz Antônio Huberto. Tinha paz também, senhor presidente. Desejo um ótimo dia a todos, um bom dia a todos os advogados presentes, aqui e virtualmente, e desejo ter uma ótima sessão para todos. Obrigado. Procurador Alessandro. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os nobres desembargadores, as nobres advogadas, nobres advogados, as servidoras e servidores, em nome de Luiz Damasceno, desejo uma sessão bem produtiva. Obrigado. Obrigado. Muito bem, senhor secretário. Então, vamos para o pregão, observada a ordem de inscrição e as preferências regimentais. Bom dia, senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhoras e senhores advogados, advogadas, iniciamos pelo processo de número 118 da sequência RO 1036-2020, doutor Antônio Humberto Souza, o relator. Doutor Jomar Alves Moreno, representando o Sindicato dos Empregados e Empresas e AC, Conservação e etc. Juiz Antônio Humberto é o relator, advogado já está na tribuna, tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, desejo um bom dia ao doutor Jomar. Eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, dando-lhe parcial provimento para reconhecendo o enquadramento dos trabalhadores substituídos na categoria profissional indicada pelo Sindicato Autor, condenar a primeira reclamada e, substituiramente, a segunda reclamada ao pagamento, sempre respeitando os limites do pedido e a data de início do contrato entre as reclamadas, qual seja, 21 de janeiro de 2021, em favor de todos os trabalhadores substituídos de, 1, indenização ao plano de saúde no valor mensal de R$ 153,77, 2, auxílio à alimentação no valor de R$ 33,62 por dia trabalhado durante o vínculo, 3, indenização pelo plano odontológico no valor de R$ 10,63, 4, pagamento dos pisos salariais para as funções de auxiliar de Almoncharif e assistente auxiliar administrativo recepcionista, 3, carregador, montador e contínuo, conforme CCT, com reflexo de férias, com terço, décimo terceiro, FGTS, indenização recisória de 40% e verbas recisórias, deduzindo-se no final as aulas dos correspondentes pagos a título de salário mensal por trabalhador, multa mensal, item 5, multa mensal por obrigação de fazer referente à não concessão de auxílio de alimentação, repasse de plano de saúde e odontológico e, se for o caso, a assistência funeral, além de 6, condenar as reclamadas, sendo a segunda subgeramente honorários advocatistas de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, 7, afastar a condenação do sindicato autor em honorários e 8, declarar o sindicato autor isento de custos e honorários sucumenciais nas condições do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sem incidências fiscais previdenciárias em relação aos pedidos acolhidos de índole indenizatória, indenizações, auxílio, alimentação e multas deferidas. E aí a previsão de incidências previdenciárias sobre as diferenças salariais e reflexos nas férias gozadas com o texto do texto 3º. A determinação também dos recolhimentos fiscais, observada ao J400 da STI e a instituição normativa da Receita Federal nº 1.500. E ainda a observância da DC 58 em relação à atualização monetária com inversão do ônibus da sucumbência e condenação das reclamadas em custas no importe de R$ 1.000,00, calculada sobre R$ 50.000,00, valor arbitrado da condenação, sendo a segunda reclamada União isenta. Em resumo, bem grande, o voto, Sr. Presidente. Obrigado, Juiz Antônio Beto. Dr. Jomar, no sistema não há divergência nem destaque. Vossa Excelência tem a palavra, querendo. Excelência, bom dia para todos. Muito obrigado. Em nome do sindicato, em nome dos trabalhadores, estou fazendo uso dessa tribuna, só para constar nossa presença, por gentileza. Muito obrigado. Só para confirmar, em dado-se à divergência, não há resultado unânimo, temos o voto do relator, registraremos a presença do Dr. Jomar na tribuna. Próximo processo, eu sei agradeço. Processo de número 85 da sequência, R.O. 687-2021, Dr. Ricardo Machado, Vossa Excelência, é o relator. Doutora Sara, só um minutinho que ela já está se preparando, pela parte reclamante. Eu sou o relator. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer dos recursos ordinários de interpostos, emprestar provimento ao apelo obreiro para deferir os pedidos de letra A e D da peticão inicial, segundo a média decenal anterior a 11.11.17, é autorizado a compensação do seu valor com aquele devido pelo exercício de nova função comissionada. Estou negando provimento ao apelo adesivo patronal, fixando custos pela Caixa, a condenação deve ficar limitada aos valores expressamente indicados na inicial, honoragem de sucumbência de um percentual de 10%, atualização monetária segundo os parâmetros fixados pelo Supremo na DC 58. Eu informo ao colegiado que eu vou acolher o argumento, verificou o processo, tem a questão da afronta, que até o ponto principal é RH 151, e eu não sei por que meu voto insiste nessa minha tese, eu já fiquei vencido várias vezes só nesse aspecto, mas eu voto no outro que vai entrar na pauta do dia 4 de maio, eu até já fiz essa modificação. Então eu vou lançar esse fundamento de reforço ao, trazido pelo juiz Antônio Humberto, e vou deferir também a tutela de urgência, na forma requerida e na forma de prática que nós estamos constando nos nossos votos em casos tais. Então, resumidamente, agradecendo ao juiz Antônio Humberto de antemão, essa é a minha proposta de voto, doutora Sara. Bom dia, excelência. Só um esclarecimento de fato, a média que foi deferida da incorporação foi a média dos últimos 5 ou 10 anos? Foi a do decenal. Excelência, apenas com relação a esse ponto, eu gostaria de sustentar. Pois não. Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de sustentar em relação a esse ponto da média, porque aqui no caso, a reclamante, além de ter cumprido todos os requisitos para a incorporação de função nos termos da súmula 372, antes mesmo da reforma trabalhista, na verdade, o nosso pedido principal, ele tem como fundamento a aplicação do RH 151, que é de pleno, mais do que conhecido dos senhores, o RH da Caixa, que estabelece a incorporação pela média dos últimos 5 anos. Não, a vossa excelência tem razão, doutora. É porque eu não acrescentei, é porque eu alterei o fundamento e não alterei essa parte. Vai ser pela média quinquenal, observado o RH. É porque é o fundamento principal. É porque eu não sabia que era isso, excelência, que você está falando. Não, a vossa excelência foi perfeita e foi no ponto. É porque eu mantive, eu fiz o acréscimo do fundamento e isso vai repercutir na média, porque eu vou aplicar o RH 151. Perfeito, então. Está certo? Eu agradeço a senhora pela gente, mas tem a palavra, eu atalhei para ganhar no tempo. Então, eu gostaria de agradecer ao juiz Antônio Humberto pela ajuda e apenas pediu o registro da presença. Eu não ajudei em nada, eu só fiz a observação. Não, não, a vossa excelência não pode ser tão modesta. Vossa excelência sempre ajuda e colabora muito. Os embargador Pedro e o embargador Leone não me deixam sozinho nessa. Foi um ajuste verbal e teve esse detalhe. Na hora eu não atentei, mas eu vou ajustar o voto. Quanto a tutela, quanto a média quinquenal e o RH 151. O voto vai ficar perfeito. A excelência vai ver depois. Excelência é sempre um prazer. Bom dia. Eu perigo indago aos colegas se há divergência, inclusive com as alterações que eu estou propondo verbalmente, que é a nossa jurisprudência. Não há? Então, o resultado do Nani nesses tempos. Obrigado, doutora Sara. Entendi. Próximo processo, secretário. Próximo processo é o de número 154 da sequência, R.O. 662 de 2020. Aqui a relatora é a doutora Silene Amaro Santos, mas já proferiu o voto. A preferência pedida pelo escritório do doutor James Augusto Siqueira. Tem alguém que substitua? Não? Nesse processo, o desbagador Pedro não funciona? O juiz Antônio Beto fica na cadeira da desbagadora Silene, para fins de quórum, porque o meu voto é no sentido de acompanhar a relatora. Vou juntar meu voto convergente. O desbagador Leone, indago que você é divergente, vossa excelência? Não, acompanhe, presidente. Já não tinha naquela época, né? Então, nos termos do voto da relatora, a unanimidade após voto de vista do desbagador Ricardo Machado. O desbagador Pedro Foutranão participou, foi estar auzinha no início do julgamento. E o juiz Antônio Beto participa apenas para fins de quórum, se valendo. da cadeira da titular. Muito bem. Vou juntar a vota. Próximo. Próximo processo, o número 161 da sequência, sumaríssimo 131-2020. O doutor José Leone Leite relatou. Embargo de declaração do membro do escritório, deparador Leone. Eu vi que vossa excelência conhece, nega o provimento, indago para os colegas essa divergência, não há resultado unânime. Presidente, só uma observação, lá no nome do procurador consta, doutor Sebastião Cacheta, lá no... Não, é isso, é que a alteração foi ontem. O secretário antecipa e refaz, vai ter que refazer. Já era para estar pronto, eu vou confessar. Ele tentou, mas o sistema não está autorizando a modificação. Mas em todos os processos está aparecendo o doutor Sebastião Cacheta, ainda. Mas será adequado. Muito obrigado. Deveria ter informado antes. Julgamento Unânime. Processo de número 99 da sequência, RO-795-2020, vossa excelência, doutor Ricardo, relator. Doutora Natália Dabu, acho que em Araguaína, não, doutora Natália? Isso. Natália Palmas Tocantins. Isso. Pela parte do Lucas Lúcio Ramalho. Eu sou o relator. Vou no manual. Pelo menos funcionou da outra vez. Agora nada. Vamos no artigo, doutora Natália, até eu volto. Muito bem. Muito bem. Não tem divergência nem destaque no sistema. Eu vou à conclusão. Ai, meu pai. Eu conheço parcialmente o recurso ordinário da segunda reclamada. Conheço do recurso adesivo do reclamante. Nego o provimento ao apelo patronal. Empréstimo parcial provimento ao apelo obreiro para estender a responsabilização subsidiária da segunda reclamada ao pagamento das parcelas devidas pelo período em que ocorreu a suspensão temporária do contrato de trabalho. São ajuda compensatório. Ajuda compensatório, indenização decorrente da garantia provisória de emprego ao seu alimentação e honorários correspondentes. Estou mantendo o valor arbitrário da coordenação, porque é compatível com a realidade advinda do presente de julgamento. Doutora Natália, vossa excelência. Diante do voto de vossa excelência, se não houver divergência, só conforme a presença, agradeço. Eu vou confirmar com a senhora. Indacto é a divergência dos colegas. Não há divergência. O resultado é unânime. Registraremos a presença de vossa excelência. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada. Tenha um bom dia. Próximo. Processo de número 29 da sequência R.O. 200 de 2020. Doutor Pedro Luiz Foutran, relator. Continuamos em Palmas. O doutor Vinícius Limpzizki está presente. Representa a parte Valdemir Soares da Cruz. Devagador Pedro Foutran, relator, tem a palavra. Presidente, há dois recursos. Eu conheço deles. Nego o provimento do reclamante. dou o parcial provimento do recurso do reclamado apenas para reduzir o percentual de honorários de 15% para 10%. Obrigado. Desvaiador Pedro. No sistema, doutor Vinícius, não vejo destaque nem divergência. Vossa excelência, dá a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu vou me ater apenas à questão do intervalo intrajornada, que era objeto do recurso do reclamante. O juiz de primeiro grau, excelentes, ao indeferir o pagamento do intervalo intrajornado, ele deixou de observar que a Ré não juntou os cartões pontos referentes a alguns períodos. Inclusive, foram expressamente mencionados na réplica e no recurso. São eles a segunda quinzena de novembro, a primeira quinzena de dezembro de 2015, a segunda quinzena de janeiro de 2016 e da segunda quinzena de setembro de 2016 até dezembro de 2018, uma vez que os cartões pontos que a empresa reclamada juntou do ID 6D 96224 ao ID 22E 4791, eles não apontam o período a qual é correspondente. Ademais, os cartões pontos juntados no ID 74ACF1A, folhas 5 e 7, e os juntados no ID A25A5 e A, eles apresentam excelências, um horário britânico. Tendo em vista que a variação de horário de entrada e de saída, quando ela não é idêntica, ela é mínima e ela sempre segue uma sequência lógica. Se vossas excelências verificarem os cartões referentes ao período de 1º de janeiro a 15 de março de 2016, que foram juntadas as folhas 151 e 152 dos autos, o horário de entrada e de intervalo durante todo esse período é exatamente o mesmo. A única alteração é no horário de saída. Quando não é idêntico, varia apenas um minuto. E é sempre uma sequência lógica. Por exemplo, hoje finalizou 16h48, amanhã 16h49, depois da manhã 16h48 novamente, depois 16h49 e assim por diante. Teve um outro ponto também, que para fundamentar a sentença, o magistrado de 1º grau, ele frisou que o reabastecimento das máquinas, que demorava de 40 a 60 minutos para retornar, e por esse motivo, como ele era dosador, ele fazia esse reabastecimento das máquinas, ele ficava nesse período, digamos, sem uma atividade. Só que não era a cada 40 minutos que o autor precisava fazer o reabastecimento, mas sim que cada máquina precisava ser reabastecida nesse período. Também deve ser observado que o, porque ele utilizou isso para indeferir o, foi uma das fundamentações para indeferir o pagamento do intervalo. Só que o intervalo intrajornada, mesmo que a atividade não seja ininterrupta, o intervalo intrajornada é o momento de descanso do trabalhador. É o momento que ele utiliza para repouso, para alimentação, para resolver questões particulares. Se ele está à disposição do trabalho da empresa, se ele está aguardando uma máquina voltar a retornar para reabastecer, para o dosador de veneno, enfim, ele não está em repouso intrajornada. Ele está efetivamente em horário de trabalho. E mesmo assim, a testemunha ouvida pela empresa, ela foi indagada duas vezes pelo magistrado sobre o que o autor fazia entre o intervalo de um abastecimento e de outro. E essa testemunha ouvida a pedido da empresa, ela frisou categoricamente que nesse período ele ficava organizando o pátio e reunindo as balagens de produtos químicos. A testemunha ouvida a pedido do autor, que exercia a mesma função e trabalhava no mesmo horário, ela também frisou categoricamente que não tinha intervalo intrajornada, assim como o autor também não tinha. E a partir do quinto minuto de áudio do depoimento da testemunha, ela alegou que, embora no cartão ponto manual constasse o horário de intervalo, esse intervalo não era gozado. Também destacou que, a partir de 2016, foi instalado o cartão ponto eletrônico, o qual por vezes era assinado pelo empregado, mas que, na maioria das vezes, era assinado por outras pessoas, citando colegas ou chefe. O depoimento da testemunha foi pouco valorado pelo magistrado, porque ele entendeu que ela estava querendo, que ela estava se explicando demais, enfim. Só que o que deve ser levado em consideração é que é um trabalhador rural, que trabalha com cano de açúcar, é uma pessoa simples, humilde, de baixa instrução, nunca esteve, provavelmente, sentado na frente de uma autoridade, na frente de um juiz. Ela foi interrompida inúmeras vezes pelo magistrado, de uma maneira pouco cordial, data máxima vênia, mas foi isso que aconteceu. Ela não conseguia concluir o que ela queria responder, e sempre sofrendo acusações que estavam tentando ajudar o colega de trabalho. E aí o magistrado desconsiderou o seu depoimento, para valorar o depoimento da testemunha ouvida a pedido da empresa, que nunca, que afirmou, que nunca trabalhou no mesmo horário que o autor. Ela reconheceu isso entre o minuto 1,20 e 1,30 do áudio do seu depoimento. Então, excelência, por esses motivos, que requer a reforma do julgado, ou pelo menos a condenação da empresa no pagamento do intervalo intrajornado, nos períodos em que não trouxe o cartão ponto aos autos, ou que apresentou o cartão ponto sem especificar a data que lhe corresponde, ou então que apresentou o cartão ponto britânico. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Vinícius, pela sustentação oral. Devagado ao Pedro Foutran. Senhor presidente, cumprimento ao doutor Vinícius. A sentença aqui, a instrução foi feita pelo juiz Mauro. Os cartões de ponto que foram juntados aqui, de folha 146, 158, consta anotações manuais e 159, 219 registros eletrônicos. Verifiquei aqui que os horários lançados nesses cartões contêm-se em pequenas variações e indicam a existência de intervalo. Estou considerando aqui o encargo, então, para comprovar a veracidade das alegações era do reclamante. Durante a audiência, a testemunha indicada pelo reclamante, que consta do link aqui, presidente, em vez de responder as perguntas nos termos que foram apresentados pelo discondutor da audiência, fez declarações que pareciam memorizadas. Então, eu faço destaque no voto e estou adotando aqui a mesma compreensão do juiz da vara. Inclusive, essa testemunha fez afirmações contraditórias e confusas quanto a quem realizava as anotações dos horários de entrada e de saída. Então, na valoração da prova, estou adotando o mesmo entendimento do juiz do primeiro grau, considerando que não houve prova satisfatória da não gosto de intervalo. Então, estou negando o provimento do recurso e estou mantendo o voto. Obrigado, depagador. Pedro Foutran, indago dos colegas, se há divergência. Não há divergência, resultado unânimo, nos termos do voto do relator. Agradecemos mais uma vez a participação do doutor Vinícius, lá de Palmas. Próximo. Processo de número 107 da sequência, R.A. 892-2020. O doutor José Leone Leite é o relator. Inscrição, doutor Heractos Anoni. Alguém que o substitua? Não? Depagador Leone, não há divergência em destaque no voto apresentado. está julgado a unanimidade. Próximo. Processo de número 75 da sequência, R.A. 622-2020. Doutor Pedro Luiz Foutran, relator. Conosco a doutora Márcia Freitas, pela parte reclamante. Esmagador Pedro Foutran, relator, tem a palavra. Obrigado, presidente. Doutora Márcia, eu represento o N. Eu estou conhecendo dois recursos. negando o provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao recurso reclamado para reconhecer o direito ao regime de desoneração da folha e determino que seja, assim, considerado na conta de liquidação. Com a discussão aqui apenas com relação à desoneração da folha. É o meu voto, presidente. Obrigado. Doutora Márcia, Vossa Excelência. Um bom dia a todos. Como já se é o posicionamento dessa igreja, quanto à questão das promoções por antiguidade? Só o registro da presença, por favor. E o indeferimento também, acho que fica nas promoções futuras, não é isso? Isso, isso, mas já se posiciona. Está certo. Eu ainda acho que os colegas se a divergência, quanto ao voto do desmagador Pedro. Não há resultado unânime. Restraímos a presença de Vossa Excelência, doutora Márcia. Muito obrigada, bom dia. Próximo processo? Processo de número 33 da sequência RO 208 de 2021. Doutor Pedro Lissoutran é o relator. Duas inscrições. A doutora Gisele Pedrosa, pelo Banco do Brasil. Doutora Gisele, está ali presente. E a doutora? Quem é? Ou fala no microfone, doutora. Doutora Meliane. Ah, não, não é possível que a senhora. A culpa é dessa máscara, doutora Meliane. Como é que eu não reconheci? Desculpa. Não conheci, doutora. Doutora Meliane, então, pela parte reclamante. Desembargador Pedro Foutran é o relator. Não dá um voto. Nossa, não consegui, não conheci. Estou conhecendo dos recursos, senhor presidente, rejeitando as preliminares arguídas pelo reclamado e no mérito, negando-lhes provimento. Mantenha a sentença. Muito bem. Ambos recorrem, mas em razão da matéria... Quer falar, doutora Meliane? Não há divergência, só tem ressalvas. Minhas e do desbargador Pedro já são conhecidas. Eu gostaria, excelência. Só o registro. Não, excelência, eu gostaria de fazer o... Então, você tem a palavra, desculpa, então. Obrigada. Muito bom dia, excelências. Abaixa um pouquinho o microfone, doutora Meliane. Pode, pode fazer. Isso, isso. Ficou melhor. Ok. Bom dia, excelências. Bom dia, servidores desta casa. Bom dia, colegas advogados. Trata-se de um processo em que se discute a dedução. E a dedução estabelecida na sentença. A ação é a ação relacionada a ato lícito cometido pelo Banco do Brasil. A ação bem conhecida nessa turma, já a jurisprudência assentada no tema. Mas, nesse caso específico, o juiz deferiu a indenização. No entanto, ele aplicou a dedução do valor deferido na ação indenizatória. Nós entendemos, excelência, que os valores vertidos para a ação principal de horas extras, eles são de naturezas distintas. Nós estamos pedindo uma indenização por ato ilícito. E lá as parcelas são de cunho previdenciário, de complementação de previdência. Então, no caso, em tese, não se poderia aplicar a dedução da natureza distinta das verbas. E, nesse caso, nós estamos pedindo, excelência, que seja reformada a sentença e que não se aplique a dedução, nesse caso, justamente por ser fato notório. Que ainda que tenham sido vertidas lá as complementações, elas não fizeram parte do recálculo da previdência, da complementação de previdência. E, por isso, nós estamos pedindo a indenização por ato ilícito. Então, não seria um tanto lógico que se fizesse essa dedução. E, portanto, nós pugnamos pela reforma da sentença, para que se exclua a dedução nos presentes autos da ação indenizatória. Muito obrigada, excelências. Bom dia. Obrigada, doutora Meliane, pela palavra. Doutora Gisele Pedrosa, pelo Banco Brasil. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Como a colega mesmo disse, essa matéria é bem conhecida de todos. Mas gostaria de fazer uma ponderação sobre dois pontos do voto. Nesse caso, já houve a prescrição bienal constitucional. O reclamante, ele se aposentou em 7 de julho de 2018. E, a partir desse momento que ele tomou ciência da diferença da aposentadoria dele. Então, e ele só entrou com a ação em 2021. Então, transcorreu mais de dois anos do término do contrato de trabalho. Além da prescrição bienal, também, excelências. Houve celebração de um acordo. E, nesse acordo, foi dado quitação total de todas as verbas e dos pedidos da petição inicial e também do extinto contrato de trabalho. Então, por esse motivo, não tem mais o que se falar. Já foi quitada, já foi dado quitação integral a essas verbas. Eu queria até falar do artigo 831 da CLT, que fala que, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. O que, infelizmente, não é o que está se aplicando nesse caso presente. A decisão homologatória de acordo ficou estabelecida a quitação geral e plena pelo objeto da inicial e pelo contrato de trabalho também. Então, essa pactuação alcança toda e qualquer parcela decorrente do contrato de trabalho, independente da sua natureza. De modo que nada mais cabe ao autor reclamar ao seu empregador. O acordo celebrado e homologado em juízo é um ato irrevogável que já transitou em julgado com a quitação total. Então, por esse motivo, Excelências, eu gostaria de agradecer a oportunidade e reiterar que o Banco do Brasil já cumpriu a sua obrigação no processo anterior e que ainda existe ato ilícito do reclamado que enseja esta indenização. Muito obrigado, doutora Gisele. Pela sustentação, desembargador, Pia, por outro lado. Pois é, presidente. Com relação à sustentação da doutora Miriane, estou observando o voto aqui. Doutora Miriane, esse tema eu não abordei no voto a questão da compensação, apenas a questão dos juros e da correção monetária que consta da sentença. Então, senhor presidente, eu vou pedir a suspensão para fazer uma análise que se trouxe da tribuna é porque está no recurso, mas não consta aqui do voto. E aí eu aproveito e rebato essa tese do acordo também, senhor presidente, porque aqui no encaminhamento que eu faço, trata da coisa julgada na verificação de um processo que também entrou pela 11ª vara do trabalho. Mas então, senhor presidente, eu peço, Vênia, para pedir a suspensão do processo para analisar esses dois tópicos. Obrigado, Eduardo Pedro Faltran. Então, após sustentações orais de ambas as partes, o relator pede a suspensão do julgamento. O processo voltará oportunamente, será publicado para a ciência das advogadas. Próximo processo, senhor secretário. Próximo processo é o de número 112 da sequência, R.O. 946-2019. Doutor Antônio Humberto é o relator. Inscrição, doutor Joselito Farias dos Santos. Está presente, representa a GEAP, Autogestão em Saúde. Júlio Antônio Humberto, relator, tem a palavra. Presidente, eu vou abrir aqui paralelamente para facilitar os trabalhos. Eu estou conhecendo do custo e do processo de aprovimento apenas para determinar a devolução do desconto a título de empréstimo bebê no valor de R$ 3.761,93, com honorários advocatícios de 10% sobre tal montante e custos de R$ 75,23, também calculados sobre esse valor. É o resumo do voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Antônio Humberto. Doutor Joselito. Joselito, é só registrar a presença. Obrigado, senhor. Vou confirmar, ainda com essa divergência, não há resultado não no centro do voto. Relator, doutor Joselito, terá a presença registrada na nossa gestão. Obrigado, bom dia, senhor. Obrigado, bom dia, senhor. Próximo processo, senhor secretário. O processo de número 61 da sequência, RO488 de 2019, doutor José Leone Leite, o relator. Retorna a doutora Gisele Madri Pedrosa, pelo Banco do Brasil, e pela parte reclamante, que apresentou memoriais, a doutora Débora Maciel Pinheiro. O devagar do Leone, relator. Presidente, eu estou acolhendo a preliminar de admissibilidade e não estou conhecendo o recurso ordinário da reclamante e também não estou conhecendo o recurso adesivo do reclamado. É como voto, fico à disposição. Doutora Débora, a vossa senhora tem a palavra. Propósito do relator é não conhecer do recurso da senhora. Bom dia a todos. Hoje, venho a essa tribuna apresentar aos senhores os principais pontos que justificam o provimento do recurso da reclamante, bem como a reforma da sentença. Nessa reclamação trabalhista, o objetivo... Doutora Débora, me permita. Devagar do Leone, eu vou... Zero tempo ali, por favor. Devagar do Leone, poderia explicitar o porquê que não conhece do recurso. O relator não está conhecendo, não está entrando no mérito, está certo? Senhor presidente, a... Só para saber onde o pessoal vai se posicionar na tribuna. Obrigada. A reclamante, ela foi intimada da sentença na forma da súmula 197 do colenio TST e encerrada a instrução, o juiz marcou a data da sentença, 22 de novembro de 2021, e a sentença foi juntada no processo nessa data. O prazo de E.D. em barra de declaração também foi exaurido. A reclamante entrou com o barra de declaração, o juiz também não conheceu porque estava fora do prazo. E aí, após isso, veio o recurso também seguindo a mesma toada também, o recurso fora do prazo. O fundamento de tudo é porque a parte foi intimada da sentença na forma do artigo 197, a sentença foi juntada dentro do prazo e a parte não observou os prazos recursais. Muito bem. O recurso é considerado intempestivo pelo relator. Vossa senhora, agora tem a palavra. Obrigada, excelência. Justamente sobre esse ponto que a gente traz aqui, uma possibilidade de uma nova interpretação. Voltando aqui, a reclamação trabalhista, ela objetiva a declaração de nulidade de justa causa e o do processo administrativo. E por conta de vícios desses dois procedimentos, tanto das justificativas da demissão por justa causa, como do processo administrativo em si. Como foi pontuado pelo relator, o juízo, ele se ateve apenas na sentença, apenas as provas produzidas em audiência de instrução e aí julgou improcedente a reclamação trabalhista. A reclamante opôs embargos de declaração e o juízo entendeu que os embargos não deviam ser conhecidos, pois foi considerado como termo inicial da contagem do prazo, a data da disponibilização da sentença no sistema PJE. E que foi no dia 22 de novembro de 2021. E que por isso, fundamentado a sua sentença na súmula realmente 197. Senhores, só que essa decisão, ela fere uma lei federal. A própria interpretação da súmula 197 na atual legislação e com decisões do próprio TST. Eu explico. A súmula 197, ela é clara quando fala que o recurso, seu prazo recursal se inicia com a publicação da sentença. Uma vez que a parte já está intimada, não há o que questionar. E destaca-se que a redação dessa súmula foi redigida no ano de 2003, quando ainda sequer havia processo eletrônico. Já com a vigência da lei 11.419 de 2006, foi criada a lei especial que regula o processo eletrônico. Tendo como requisito obrigatório, senhores, a publicação oficial do ato processual para que ele seja válido. Desta forma, a súmula tem que ser adequada a essa legislação. A aplicação da súmula na questão é a redação dela. Sabendo disso, verificando o caso dos autos, em consulta ao diário eletrônico do portal da Justiça do Trabalho, tanto na data do dia 22, que é a data que foi disponibilizada no PJE, como na data 23, que é o dia seguinte, nunca houve publicação oficial dessa sentença. Os documentos foram anexos ao recurso ordinário, onde tem todo o diário oficial dos dois dias e não houve essa publicação. Senhoras, eu não estou trazendo aqui a vossas excelências uma discussão quanto à necessidade ou não de intimação. E não é esse o assunto. O que eu trato é o descumprimento de uma norma legal, já que a sentença deveria ter sido publicada no diário oficial, posto que existem normas que determinam essa publicação sobre pena de nulidade do ato. Falo isso com respaldo no que prevê no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 4º da Lei nº 11.419, combinado com o artigo 6º do ato conjunto nº 15 de 2008 do CSJT. Ou seja, para que seja dado início a contagem do prazo, se faz necessário a publicação e a consequente disponibilização em diário eletrônico do portal de justiça do trabalho, o que comprovadamente está no processo, não foi feito no processo, o que fere o princípio da publicidade dos atos públicos, como prevê a Constituição, uma vez que estamos se tratando hoje, senhores, de processo eletrônico que tem procedimento específico na lei federal. Além disso, esse posicionamento sobre a importância da aplicabilidade desta lei já foi reconhecido pelo TST, recentemente agora, dia 8 de abril, pela 5ª turma, onde foi afirmado no julgado que os atos judiciais do Diário da Justiça Eletrônica substituem palavras contidas na decisão, substituem qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Também, em dezembro de 2021, foi publicado pela SDI 1 o mesmo posicionamento, com a relatoria do ministro Renato Lacerva Paida. Ambos os precedentes foram entregues aos senhores por meio de memoriais, a numeração deles. Então, posso concluir que, com a ausência da disponibilização e diário oficial, nunca houve um início oficial para prazo e, consequentemente, os embargos de declaração não são intempestivos. E, diante desse contexto, pontuando, uma violação à norma especial, que fala que eu tenho regras específicas de processos eletrônicos, uma violação ao princípio da publicidade dos atos previsto na Constituição, uma violação ao ato conjunto do CSJT e à própria literalidade da Suma 197, sobre um viés atual, de como é atualmente os processos, que requer o provimento do recurso. Obrigada. Obrigada, doutora Débora. A palavra agora, então, à doutora Gisele. Boa tarde, bom dia. Eu gostaria só de registrar a presença e falar aqui na data do dia. Na data de julgamento que foi marcada na audiência, nesta mesma data estava disponível lá no PJE a sentença, com todas as informações. E, a partir daquele momento, conforme a juíza declarou, ela disponibilizou a sentença para a consulta. E eu gostaria também de falar que o ED oposto pela reclamante já foi protocolado após o octídeo legal, então, o apelo é intempestivo, porque ela entrou com o ED e já tinha passado até o prazo do próprio recurso ordinário, excelência. Então, não tem, sem razão, a reclamante. Muito obrigado, doutora Gisele. Obrigada, doutora Leone, vossa excelência. Sr. Presidente, a procuradora da reclamante, ela admite que ela foi intimada da sentença. Afirma ela, aspas, a parte autora não está questionando a ausência de intimação. Eis que esse assunto está superado, mas sim a evidente falta de publicação. Então, ela, o que pretende a doutora é que a contagem do prazo só pudesse ser iniciado com a publicação da sentença no diário oficial. Mas ela admite que ela teve ciência da sentença na data que a sentença foi juntada no PJE, 22 de novembro. E aí, exatamente os termos da súmula 197. Então, parabenizo as doutoras e estou mantendo o voto. Obrigado, doutor Leone. Doutora Gisele é a divergência. Só uma pequena observação, eu acho que está havendo uma confusão que é muito comum quanto ao sentido da palavra publicação. Ela tem um duplo sentido no processo. Eu tenho publicação no sentido de veiculação em órgão da imprensa oficial, que é o foco da argumentação da advogada, obreira, e tem a publicação como o ato de dar acesso ao público. Então, todas as vezes que nós lançamos um despacho, uma decisão, ou no caso do primeiro grau, uma sentença no sistema, esse ato está sendo publicado no sentido de passar a ter uma existência jurídica e ser acessível às pessoas que têm a possibilidade de ver o processo. Então, nesse aspecto, não há necessidade, obviamente, de publicação no diário eletrônico de uma sentença cuja intimação foi prévia na fórmula assurda de 167. Eu não posso imaginar que a introdução do processo eletrônico tenha revogado uma regra tão importante, inclusive no sentido da agilização. Só essa brevíssima consideração, senhor presidente, em homenagem ao esforço argumentativo das ilustres advogadas. Eu acrescentaria apenas, atrevidamente, dizer que o precedente do ministro Renato de Pávio, da SDI, que reforma a adesão da quarta turma do TST, ele é inespecífico para o caso. Porque lá era o confronto entre publicação na aba de expediente do PJE e a publicação no diário. Aí o TST diz, vale a do diário, porque a aba de expediente, ela é informativa. No caso aqui, tem a súmula do C97. Os advogados foram previamente cientificados e que a sentença seria naquela data, e a doutora do Banco do Brasil disse que saiu na data certa. Também não tem uma divergência. Indago se existe alguma outra observação, não há. Então, resultado unânimo. Anuncimos do voto do relator, não conhecido o recurso obreiro, e não conhecido, por via de consequência, do adesivo patronal. Resultado proclamado. Agradecemos a participação das advogadas. Doutora Gisele, prossegue. Tem mais um. Próximo. Processo de número 119 da sequência da pauta, é o R.O. 1084-2020. Doutor Gisele Leite, relator. Como já anunciado, a doutora Gisele Madri Pedrosa, pelo Banco do Brasil, e a doutora Meiliane Vilar, conhecida de todos nós, pela parte reclamante. Desbagador Leone, tem a palavra. Esperando carregar aqui. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso do reclamado. Conheço das respectivas contrarrazões. Estou rejeitando a preenalidade e, no mérito, estou negando o provimento. É como voto. Obrigado. Leone, doutora Gisele. Esse processo é idêntico, excelências, ao que eu sustentei anteriormente, que já foi, que está, que tem a prescrição bienal constitucional e também foi firmado acordo. Então, eu gostaria de ratificar a minha sustentação, feita anteriormente, e registrar a presença. Obrigado, doutora Gisele. Doutora Meiliane. Mais uma vez, bom dia, excelências. Eu só vou retificar e vou só comentar acerca da fala da minha colega, no que tange à quitação. A simples, a quitação foi pelo objeto da inicial, então não há que se imiscuir no fato de já ter havido a impossibilidade de ajuizamento da ação. Somente isso, excelências. Solicito o registro da presença e muito obrigada. Obrigado. Eduardo Leone. Presidente, reitero o voto, a matéria já é conhecida aqui da tua. Engraçado, nós debatemos isso, pelo voto, um precedente do Júlio Antônio Berdo, convocado naquela oportunidade, 25 de julho de 2018. Muito bem. Em dado que se é divergência, temos as salvas parciais, o desembargador Pedro e eu, mas o resultado é unânimo, temos o voto do relator. Agradecemos a presença de ambas as advogadas. Tenha um bom dia. Próximo. Processo de número 157 da sequência, o R.O. 112 de 2017. Doutor Pedro Luiz Foutran, relator, é um embargo. É um embargo de declaração. O doutor Francisco Rodrigues de Souza está presente? Francisco Rodrigues de Souza? Não está presente, o desembargador Pedro Foutran. Vossa Excelência. É um voto vencido, não é? É. Recorri à experiência de Vossa Excelência nesse assunto aqui, porque, na verdade, era um voto verbal e que foi vencido o desembargador Ribamar Lima Júnior, né? O secretário fez a certidão e eu acrescentei aí os fundamentos do voto vencido para que não houvesse nulidade aí futura. Mas, então, eu estou dando provimento para acrescentar no acordo os fundamentos do voto vencido. Obrigado, desembargador Pedro Foutran. Doutor Carlos Colegues de Advergência, não há embargos providos na forma do voto disponibilizado. Próximo, por favor. Quarto processo da sequência, R.O. 46 de 2021, doutor José Leon Leite, o relator. Inspeção, doutor Felipe Soares Montenegro, pela UAB. José Antônio Humberto aqui é impedido. Não há divergência nem destaque quanto ao voto trazido pelo devagador Leone. Então, julgado a unanimidade. Próximo. Processo de número 44 da sequência, sumaríssimo 322 de 2021, doutor Pedro Luiz Foutran. Está a inscrição do doutor Luiz Fernando Almeida, pela parte Amanda Almeida, recorrida, lá em Araguaína. Mais uma vez, bom dia, doutor Luiz. Bom dia, excelência. Ótimo. Estamos ouvindo e vendo bem. É procedimento sumaríssimo, doutor Alessandro? Pelo procedimento? Pelo procedimento de todos eles. Está certo, senhor secretário? É, devagador Pedro, relator. Tem a palavra. 322-76. Isso. Travou. É, não apareceu aqui. Aproveitar, presidente, para fazer um cumprimento ao doutor Luiz Fernando e todo o pessoal lá de Araguaína, muito tempo. É sempre um prazer ver a sala de sessões, a sala de instituição oral. Como lembrou a vossa excelência, a última vez que estivemos lá em Araguaína, acho que foi aquela vez, né, a excelência esteve junto, efusivamente fazer seu discurso ali. O desbargador Ricardo era realmente um querido aí no estado de Tocantins. Ah, devagador Pedro, pô, e eu usei da minha inteligência emocional para levá-lo comigo, né, Antônio Beto? Eu era o presidente do tribunal. Doutor Luiz Fernando, tudo isso é porque o voto não chega na nossa tela, aí o desbargador Pedro começa a trazer reminiscências. Então, eu vou aproveitar para dizer que nós temos hoje a sustentação oral aí na forma como é produzida em todo o Tocantins, graças à iniciativa, ao talento e ao esforço administrativo de sua excelência, enquanto presidente do tribunal. Muito bem. Sedas rasgadas, vamos ao voto. Não chegou ainda, presidente. Eu fui no manual, mas eu sei o resultado. Então, eu vou no manual aqui. Não, a sustentação oral, na verdade, foi fruto de uma demanda muito importante dos advogados de Tocantins, na verdade, né, foi o que a gente só fez operacionalizar. Muito bem, é o recorrido, a discussão de justa causa, eu conheço o recurso e nego o provimento. Proposta do doutor Luiz Fernando, conhecer e negar o provimento, não há divergência nem destaque no sistema. Agradecer a oportunidade, a gente está na minha presença, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Só para confirmar a indaga dos colegas se há divergência, não há resultado unânime, registraremos a presente, vossa excelência. Muito obrigado. Então, bom dia. Próximo. Próximo processo, de número 91 da sequência RO701-2020, doutor Zé Leoni Leite, o relator. Escrito, doutor Ozeias, doutora? Qual é o nome, doutora, por favor? Gabriela Coimbra, com procuração nos autos, doutora. Isso. Obrigado. Doutora Gabriela, então, representará a parte Luciene Gabriela Costa, de Bagador Leone, relator. Presidente, ambas as partes recorrem, eu estou conhecendo de ambos os recursos e das contrarrazões e no mérito, estou negando o provimento aos dois recursos. É como o voto fica à disposição da doutora. Obrigado. Doutora Gabriela, então, tem a palavra para a sustentação oral. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, em relação à sentença, foi parcialmente procedente, e eu friso principalmente nos pontos em relação às horas extras, até porque a própria preposta da reclamada deixou bem claro que o horário em que ela fazia, principalmente nos sábados, seria de nove às dezoito. Então, só por essa fala em audiência, já estaria tendo quatro horas semanais, e pedir também que sejam desconsideradas as folhas de ponto, tendo em vista os depoimentos de duas testemunhas, onde deixam claros, os dois deixam claro que o ponto era batido de forma diversa do horário realmente cumprido, principalmente em relação ao intervalo intrajornada, que não era retirado da forma devida. No mais, é isso. Os silêncios, agradeço. Nós que agradecemos, doutora Gabriela, a sustentação. Esmagador Leone, você avente. Sr. Presidente, a reclamada juntou os controles de pontos da reclamada, foram as 259 seguintes, e esses controles, eles apresentam anotações variáveis, e todos eles assinados pela reclamada, e há também registro de folgas compensatórias, eu dou exemplo aqui, as folhas 302. Foram ouvidas em audiência duas testemunhas, a primeira, entendo que não contribuiu para o deslino da questão, e a segunda testemunha ouvida, o Sr. Renato de Jesus Costa, disse que trabalhou com a autora na unidade de Itaguatinga, e que não trabalhava aos domingos, e que não trabalhavam aos domingos, e que não tinham horário de almoço, mas tinha que bater o horário do intervalo com as duas horas de almoço. A afirmação da testemunha, entendo que não convence, comparando com os registros nos controles e pontos, que atestam a marcação do intervalo entre a jornada variável, inclusive, em tempo inferior às duas horas. Não vejo confissão no depoimento da proposta, e tenho a mesma visão do juiz pro relator da decisão recorrida, no entendimento de que a reclamante não logrou suplantar a prova denunciada pelos registros de frequência, em razão da contradição da própria prova testemunhal. Então, estou parabenizando a doutora e estou mantendo o voto. Obrigado, Eduardo Leone. Consulto os colegas se há divergência. Não há divergência, então o resultado é aquele já anunciado por sua excelência, a unanimidade. Agradecemos, doutora Gabriela, a participação. Obrigada, excelência, bom dia. Bom dia. Próximo. Processo de número 153 da sequência, grava de petição 33.002.003. Doutor Pedro Luiz Foutrano, relator. Duas inscrições, doutor Pedro Costa. Bom dia, doutor Pedro. Pelo Banco do Brasil, doutor Marcelo Pérez Borges, pela parte reclamante. Bom dia, doutor Marcelo. Tem a palavra o desembargador Pedro Foutrano. Me lembro que estou propondo não conhecimento, não é? É porque ele sumiu aqui o meu... Ele sumiu e ele não vem nem manualmente. Pois é. Eu vou fechar aqui, presidente, para entrar de novo. Fechar o projeto aí. Aqui chegou a água. Agora sim. Agora sim. Meu, voltou para o anterior. Isso. Ele abriu 701 aqui, né? Agora, ele foi no manual, presidente. Eu agravo de petição e estou dizendo que não há ataque aos fundamentos da decisão e proponho o não conhecimento. É um agravo de petição do Banco do Brasil. É uma volta. Obrigado, desvagador Pedro Foutrano. No sistema, há uma ressalva de fundamentação do juiz Antônio Humberto, mas só tudo isso. A ressalva de fundamentação do juiz Antônio Humberto. Mas o resultado será unânime. Doutor P tem a palavra como agravante recorrente. É. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. O agravo, ele é bem direto em relação a dois pontos, em relação a DEC 58 e 59, em relação a excesso da execução no cálculo pericial. mas pelo não conhecimento nós não vamos adentrar no mérito, só registra a presença. Obrigado e bom dia. Obrigado. Doutor Pedro, doutor Marcelo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. O registro da presença, por favor, e desejo uma ótima manhã de trabalho a todos. Obrigado, doutor Marcelo. Só para confirmar, você quer ter esse álbum do doutor Pedro pelo não conhecimento? O fundamento é esse mesmo, a ausência de ataques aos fundamentos da decisão. Muito bem. Em data de divergência, não há ressalva de fundamentação do juiz Antônio Humberto. Agradecemos aos advogados a participação e a presença. Próximo. Processo de número 78 da sequência RO627-2021, doutor Pedro Luiz Foutran é o relator. Inscrição, doutor Jefferson. Lima Roseno. Não está presente, mas põe esse processo na tela. Não, vamos deixar esse processo para depois, então, já que tem divergência. Vamos prestigiar os advogados presentes. Cancelado o pregão. Próximo. Nono processo RO86-2020, Vossa Excelência, doutor Ricardo, é o relator. Duas inscrições, o doutor Vitor Carvalho pelo Banco Bradesco e a doutora Luciane da Alçanto pela parte reclamante. Recebi a visita da doutora Luciane, memoriais foram encaminhados. Vou tentar fazer o manual aqui para a gente ganhar tempo. Eu estou totalmente tranquilo. Não era bom você fechar e... É? No manual está indo, vamos ver. José Daniel Bede, Vossa Excelência, viu a minha resposta do IUJ? Vi. Podemos prosseguir, então? Deixa eu... Eu vou... Tudo bem, depois eu vou pedir vista. Ah, vai pedir vista. Então, ótimo. Então, vamos... Então, não vamos perder tempo. Eu vou à conclusão. Vamos lá. Eu conheço os recursos originais interpostos, rejeito a preliminar de unidade suscitada pelo Banco Reclamado e, no mérito, nego o provimento ao apelo do Banco e empresto o provimento parcial ao apelo obreiro apenas para deferir os reflexos das diferenças salariais do PCS em gratificação de função. Estou mantendo o valor arbitrado à condenação porque é compatível com a decisão que profiro agora. doutora Marilsa para sustentar. É porque o juiz Antônio Berto vai pedir vista regimental, mas é importante que ele já ouça as sustentações e depois o julgamento será suspenso. Ah, tá ok. Então, bom dia. Bom dia. Cumprimentando o excelentíssimo desembargador Ricardo, estendo meus cumprimentos aos demais membros dessa turma. E... Então, eu vou só sustentar a questão de um outro pedido que consta no recurso ordinário da parte reclamante que é a questão do prêmio desligamento. Só contextualizando, esse pedido é um pouco diferenciado comumente das relações trabalhistas bancárias porque a reclamante é oriunda do contrato do Bamerindus, HSBC e Bradesco e ela foi contratada em 1989. E lá em 1989 no banco Bamerindus, quando na contratação dela havia uma previsão de um regulamento que inicialmente, antes de 77, ele se chamava incentivo à aposentadoria, que ele era conhecido como a paba. Posteriormente, ele ouve algumas modificações, mantendo até 77 o direito de uma previdência complementar, bem como um prêmio desligamento quando o funcionário completasse alguns requisitos e, a partir de 77, para quem fosse contratado a partir de abril, ele teria direito apenas a um prêmio desligamento. Seria uma proposta como um incentivo à carreira para que o funcionário, quanto mais tempo ele ficasse no banco, maior a remuneração que ele iria ter quando atingisse os requisitos. E, no caso da reclamante, ela teve incorporado esse benefício no contrato de trabalho dela. Em 97, quando o banco HSBC ele compra o BAMIRINDUS, ele assume, inclusive, essa obrigação, onde consta nos autos essa informação o compromisso de assunção. E, inclusive, na época, ele recebe os fundos desse fundo de previdência. E, no caso da autora, ela teria direito ao completar três requisitos básicos. Seria ter, pelo menos, 15 anos de banco então, se ela entrou em 99, mesmo com a sucessão do HSBC e posteriormente com o do Banco Bradesco, ela atingiu, então, mais de 30 anos, 31 anos de banco. Da mesma forma, ela tinha o tempo de contribuição junto à previdência, que também era um requisito, que era a partir de 30 anos, e a idade mínima máxima relacionada ao cargo dela, que era 53 anos, a idade máxima, e, no caso, ela tinha 49. Então, naquele momento, ela preenchia os requisitos ao direito do prêmio desligamento e que, no caso, eu sustento aqui também, porque foi nesse ponto que a magistrada de primeiro grau indeferiu, no sentido de que ela teria recebido o PDV, que é o plano de demissão voluntária. E aí, não se confunde, no nosso entendimento, um benefício que estaria incorporado já no contrato dela, que era o prêmio desligamento, em razão de todo um contexto com característica, inclusive, anteriormente, de uma previdência, com o plano de demissão voluntária, que tem um caráter de incentivo à demissão. Quando o banco, então, ele pretende que a pouco reduzir o seu quadro, ele cria um programa específico em determinado tempo. Então, eu sustento nesse ponto e agradeço a atenção. Obrigado, doutora, pela sustentação oral e objetividade. Doutor Vitor Carvalho. Bom dia, senhor presidente e demais membros dessa igreja turma. Tentarei ser breve diante da extensa pauta, sustentarei somente acerca do plano de carga e salário, tendo em vista que a prova oral, ela restou comprovada que o banco nunca implementou o plano de carga e salário em suas agências. Além disso, a reclamante, ela não comprovou de prova, não o utilizou de prova categórica para comprovar a organização de pessoal. Por fim, senhor presidente, o banco, ele em nenhum momento homologou qualquer plano de carga e salário junto ao MTE. Sendo assim, requer pela inexistência de plano de carga e salário no presente processo. Agradeço. Obrigado, doutor Vitor, também pela sustentação e objetividade. Resumidamente, eu entendi que a prova documental e oral a revelar a existência do plano de carga de salários, não havendo a necessidade da homologação pelo órgão do executivo, porque a matéria disso não se trata. E também, forte na prova documental e testemunhal, eu não vi prova desse ajuste para o prêmio de desligamento que a doutora defendeu. Achei que poderia ter até um aspecto regionalizado, mas não em nível nacional e a míngua de elementos mais robustos, eu indeferi a pretensão. Mas essa é a minha, resumidamente, minha proposta de voto. O juiz Antônio Humberto já indica pedido de vista. Isso, a minha dúvida é só em relação à questão da prescrição mesmo, que nós temos alguns casos em que temos discutido isso, inclusive há um outro da minha relatoria também hoje. E parece que a diferença essencial é saber se se trata daquela situação de descumprimento do acordado ou de revogação. Porque a justiça do TST tem mantido a questão da prescrição parcial no descumprimento do acordado, pelo menos até a reforma tabalista fazer os seus efeitos. Isso vai acontecer a partir de novembro desse ano, quando completam-se cinco anos da reforma e aí passa a se observar esse prazo. Mas outra é a posição da corte, inclusive pela SDI, quando há a alteração ou revogação do plano de cargos em que se baseia o reclamante para postular. Por isso, a minha dúvida e eu não tive a oportunidade de analisar com mais calma o processo, que é ter que verificar o que está sendo a extensão do debate e por isso eu peço o Vendo e considerando que eu já tenho programado o meu retorno no dia 18 de maio, então eu já trago o voto vista no processo. Os advogados já estão previamente cientificados, haverá publicação, não teremos aquela discussão que tivemos anteriormente. O processo será publicado, mas o juiz Antônio Humberto já adianta que trará o processo novamente na sessão de 18 de maio. Devagador Pedro Voltando, você ainda vai estar de férias naquele período. Eu não vou estar presente não, presidente. Vai, prefere aguardar. Prefiro aguardar. Ótimo, então. Então, julgamento suspenso, vista ao juiz Antônio Humberto, agradecemos a sustentação dos advogados. Uma boa viagem, doutora Luciane, de volta a Chapecó. Próximo processo, senhor secretário. Décimo processo da sequência, R.O. 90, 2020, doutor Antônio Humberto de Souza, o relator. Doutor Vitor Carvalho, novamente pelo Banco Bradesco. Tem a palavra, juiz Antônio Humberto. Pois é, senhor presidente, aqui eu não estou conhecendo o recurso da reclamada por ausência de mandato e conhecendo e desprovendo o recurso obrelo. Doutor Vitor, tem a palavra, querendo. Excelência, somente para frisar, o não conhecimento é porque mesmo, senhor... Ausência de mandato. Ausência de mandato. Tudo bem. Nesse caso, realmente, só o registro da presença, senhor presidente. Se tem ausência de mandato, talvez nem poderia nem sustentar, dependendo do... É, isso mesmo. Não é, doutor? Eu vou verificar essa questão realmente. Me pegou. Em W, se há divergência? Não há divergência, resultado do NAMI, não temos o voto relator. Constraremos a presença do doutor Vitor, não como sustentação, participando apenas, está certo, doutor? Só para a gente... Porque sustentar em tese, nós temos que verificar. Mas não como houve necessidade, prosseguimos. Número 68, excelência, ZAP, 541, 2017, doutor Antônio Humberto, é o relator. Doutor Vitor Carvalho, novamente, pela parte André Vinícius, não, não sei quem é, é o doutor Vitor Carvalho, o doutor Antônio Humberto, AP. O que eu estou conhecendo e desprover o agravo. Conhece, desprover o agravo, doutor Vitor. Somente o registro, excelência. Tem data de divergência? Não há divergência, resultado do NAMI, estaria em sua presença, excelência. Obrigado, bom dia. senhor presidente, boa tarde a todos. Próximo processo, secretário. Processo de número 121 da sequência, RO 1175, 2019, doutor José Leone, é o relator. Doutor Tales, Tadeu Cavalcante Soares, é que está escrito. Doutor Tales? Não, está presente. Eu observo aqui, que o devagador Leone ajustou o nome da juíza no relator, e vossa excelência tem ressalva quanto aos honorários, mas o resultado é unânime. Nós temos o voto disponibilizado. Próximo. Processo de número 57 da sequência, RO 456, 2021, doutor Pedro Luiz Foutran, relator. Inscrição, doutora Jaqueline Amarilho de Souza. Doutora Jaqueline, pelo Sindicato dos Enfermeiros, não está presente, desbagador Pedro. não há divergência quanto ao voto de vossa excelência, anotando que a vossa excelência ajustou para deferir a tutela de urgência da forma sugerida pelo juiz Antônio Humberto, não é isso? Sim, senhor. Indacto de divergência, não há unânime no senso do voto do relator. Próximo. Processo de número 81 da sequência, RO 653, 2021, doutor Antônio Humberto, é o relator. Inscrição, doutor Davi Vieira, Coelho, Delbuquerque, doutor Davi, pela parte Alves Lacerda, Engenharia e Constituição Limitada. A doutor Davi está ali. Parte recorrida, o juiz Antônio Humberto é o relator, tem a palavra. Não, e a gente, quanto mais a gente acelera aqui, mais demora chegar. Não, mas eu estou abrindo, eu estou fazendo com isso. Não, é porque eu sei, porque o secretário tem que encerrar. e eu não estou conseguindo fazer nada. É o 81, vamos sentar aí no manual e a gente vai conseguir. O advogado vai participar? Pelo recorrido. Está na tribuna. O que é? Eu não entendi. Nem, nem, é porque... É. Tem duas coisas, não sei se vai participar. Vai participar, está pronto, está... Estou conhecendo as províncias, presidente. Proposta é conhecer... Eu não entendi se ele ia participar ou se ele estava se preparando para outra. Muito bem, obrigado. Doutor Davi, proposta é conhecer e negar aprovimento, não há divergência nem destaque. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu queria saber pelo menos alguns trechos desse... Vossa Excelência, qual parte? Eu estou pela Alves Lacerda. Não é a parte recorrida? É a parte recorrida. O recurso foi conhecido e desprovido da outra parte. Vossa Excelência ganhou integralmente. Então, gostaria só de registrar a presença. Nós agradecemos a participação de Vossa Excelência. Há divergência? Não há resultado unânimo. Próximo. Décimo terceiro processo da sequência, R.O. 99 de 2021, doutor Antônio Humberto, o relator... Só para não perder a oportunidade, doutor Davi, o regimento interno determina que o relator adiante o resultado do processo. O advogado sustenta e o relator apresenta a argumentação. Está certo? É isso que o regimento prevê. Muito obrigado pela compreensão de sempre. Processo número 13 é pregoado. Tem o juiz Antônio Humberto como relator. A inscrição do doutor Marcos Cristiano Castro, representando a parte Luciana Alencar. Está presente o doutor Marcos? Me ajuda lá em Palmas. Acho que é só o doutor Leonardo que está lá. Não. Então, no juiz Antônio Humberto, no sistema não há divergência nem destaque quanto ao voto apresentado. Está julgado a anonimidade. Próximo. Processo de número 141 da sequência é o R.O. 1715-2020, doutor Pedro Luiz Foutran, relator. Doutor Leonardo Marcel, lá em Palmas, já vejo sua excelência, representando a parte reclamante, devagar o Pedro Foutran é o relator. 141. Bom, senhor presidente, cumprimento doutor Leonardo, eu recurso o reclamante, eu estou conhecendo com provimento parcial, condenar a ré, as ré, sendo a segunda subsidiariamente o pagamento do tenilização, dano moral 10 mil, cursos e honorários estipulados em virtude da inversão, 10%, é como voto, presidente. Obrigado, deputado Pedro. Doutor Leonardo, aos costumes não há divergência nem destaque nesses processos. é sem argumentar todo e requerer o registro da presença, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. Só para confirmar ainda que essa divergência não há resultado unânimo sem o voto do relator. Próximo. Décimo sétimo processo RO 115 2021, doutor Ricardo, vossa excelência, é o relator. Doutor Leonardo, novamente, vamos tentar no manual aqui. Começa. Eu coloquei uma setinha aqui que o resultado é positivo para o senhor, mas eu não consigo porque às vezes tem a responsabilização subsidiária do INSS, às vezes não tem, às vezes tem aqueles descontos, até agora o voto não chego. Vamos ver agora, 17, 115. Dá um minuto, um pouco mais de paciência. Eu estou rindo no manual, ele está fazendo a leitura lá, mas ele já perdi três vezes que o manual, acho que está dando um tilt, tanto que eu faço isso. Opa, apareceu uma novidade, 115, 10, 2021. Chegou, é isso mesmo, boa conclusão. Conheço do recurso ordinário obreiro, não conheço o recurso ordinário do ID 0306A9C e das contrarrazões interposto pelo segundo reclamado. E no mérito, eu empresto o provimento parcial ao apelo da reclamante, condeno a primeira reclamada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 10 mil, sendo devido por consequente honorário à advocatista em favor do patrão da parte no percentual de 10%, bem como responsabilizando responsabilizando subviariamente o segundo reclamado em INSS pelo pagamento das parciales deferidas na presente ação. Júri de atualização na forma de praxe em virtuoso da sucumbência. Doutor Leonardo, não há divergência nem destaque no sistema quanto ao voto que anunciei. Eu quero cumprimente e peço a renda da presença, presidente. Obrigado. Indacto de divergência, não há resultado unânimo no segundo voto do relator. Próximo. Processo de número 129 da sequência R.O. 1293-2020. Vossa Excelência, doutor Ricardo. Ai, ai, ai. 129. Aproximo. Eles. Chegou aí? Eu vou começar a trazer, imprimir os fechos dos meus acordes. Entrou aí? Vai na conclusão lá. Eu conheço do recurso ordinário do reclamante e no mérito impresso de provimento parcial, condeno a primeira reclamada ao pagamento da indenização por danos morais, 10 mil, devido a honorários, 10%, condeno subjardamente o INSS. Resumidamente, a proposta de voto, doutor Leonardo, não há divergência nem destaque no sistema. Pergindo a presença, presidente. Obrigado, indagos, a divergência. Não há resultado unânimo, temos o voto, relatou. Vossa Excelência completou os três da preferência, aguarda os demais para o final da sessão, é isso? Obrigado, doutor Leonardo. Então, pulamos o 146, o 151, o 140, o 143 e vamos para o 142, não é isso? Isso. Excelência, esse processo de número 142 da sequência é o 1742-2015. Doutor Ricardo, Vossa Excelência, é o relator. Doutor Marcelo Gomes e Faria, que representam o Banco PSA. O procurador mais claro, depois que eu vou fazer ele. Deixa eu tentar aqui no manual, 140 aí. Dois. Segou? Tá. Ah, tem nome de jeito nenhum. Não dá por isso, eu boto aqui, aí eu viro. Esse dedo aqui fica apoiado na mesa aí, não me dá a doença. Não me dá a doença. Só um minutinho, doutor Marcelo. O sistema hoje não colabora com a nossa forma de trabalhar. Sem problema, senhor presidente. Chegou aí? Chegou. Esse que eu não consigo entender. Tem vídeo. Depois dá uma olhadinha naquele... Volta aqui, deixa eu ver. 1742. Então, o banco é recorrente. Há um recurso adesivo obreiro. Eu vou à conclusão. Eu conheço 12 recursos interpostos. Foxto nos artigos 282, parágrafo 2º e 370 do CPC. Eu rejeito a preliminar dualidade suscitada no apelo patronal. No mérito, eu empresto o desprovimento parcial. Ao do reclamado, para, afastando a unicidade contratual decretada, pronunciar a pressão bienal das pretensões anteriores à rescisão em 12 de setembro de 2013. Do contrato celebrado com a primeira reclamada, Fox Time. Dois, relativamente ao contrato celebrado em 15 de julho de 2013, excluir a repercussão do repouso majorado. Dou o provimento ao recurso reclamante para deferir a parcela do 71, parágrafo 4º da CLT, na forma da súmula 437, com os mesmos reflexos e parâmetros já fixados para as horas extras. E aproveito para explicitar que os parâmetros fixados pelo Supremo deverão ser observados na aplicação do juros de atualização humanitária. Resumidamente, minha proposta de voto, doutor Marcelo, num sistema sem divergência nem destaque. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, graças à terceira turma. Mantido o voto e já apresentada a ausência de divergência, apenas o meu registro de presença. Obrigado. Só para confirmar com o senhor, em dago dos colegas, se há divergência, não há resultado não, não sendo o voto relator. Obrigado, doutor Marcelo, até um bom dia. Igualmente, senhor presidente. Muito obrigado. Processo número 51, doutora Juliana Dias. É o AP 403 de 2019, doutor Pedro Luiz Foutran, relator. A advogada mencionada representa o Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos Bancais de Brasília. E o doutor Pedro Costa também. E o doutor Pedro Costa pelo Banco do Brasil. Muito obrigado, senhor secretário. O desembargador Pedro Foutran é o relator, mas eu ia dizer que a doutora Juliana é a primeira sustentação, doutora Juliana, é isso, não é isso? Então, bem-vindas, muitas felicidades aqui na sua atuação perante o TRT da décima região e, em especial, perante a terceira turma, que nós não podemos deixar passar. O doutor Pedro Foutran tem a palavra. Muito bem, senhor presidente. Estou conhecendo os agravos de petição e dando parcial provimento para determinar a retificação da conta e liquidação, não tocando a apuração da quantidade e percentual de anuênios, a fim de ajustar o início de sua aquisição, levando em consideração os afastamentos, faltas e licenças na contagem no tempo de serviço, projetando a aquisição de cada anuênio a partir de 365 dias de efetivo trabalho, bem como para considerar o percentual integral do anuênio em razão de 1% a cada ano de efetivo labor. É a proposta de voto, presidente. Obrigado, deputado Pedro Foutran. Doutora Juliana, pelo sindicato agravante, é a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Doutora Juliana, gostaria de confirmar, foi dado o provimento ao agravo de petição do banco quanto aos afastamentos? Doutora Pedro Foutran. Isso, é um provimento parcial aos agravos. E quanto ao do banco, quanto a esse tópico? É nesse aspecto, ajustar o início da aquisição dos anuênios, levando em consideração os afastamentos, faltas e licenças na contagem do tempo de serviço. Tá, nesse aspecto, então, gostaria apenas de consignar que não há na coisa julgada nenhuma determinação nesse sentido, de modo que a coisa julgada se atenta somente à manutenção do anuênio, a razão de 1% a cada ano de admissão, não fazendo menção a afastamentos ou licenças. Isso, eu agradeço. Obrigado, doutora Juliana. Doutor Pedro? Bom dia, novamente, Sr. Presidente. É apenas o registro da presença. Obrigado. O pagador Pedro Foutran. Sr. Presidente, estou considerando aqui que o período de licença ou falta de empregado deve ser desconsiderado para efeito da contagem do anuênio. Então, cito até um precedente aqui do pagador Zé Leone, e estou propondo o provimento do recurso e mantenho o voto. Bem, me dá outra divergência? Não, Sr. Presidente, eu não vou apresentar divergência, exatamente porque já há um precedente específico, pelo que eu estou vendo aqui, em relação ao dizimador Leone, pelo que o dizimador Pedro coloca, por isso eu estou acompanhando. Não, mas, assim, eu vou pedir vista regimental, Sr. Presidente, o que me preocupa aqui é observando a coisa julgada. Nós podemos ter o precedente de determinando a apuração do anuênio na forma do normativo, do que seja, mas temos que ver como é que ficou o título judicial, entendeu? Mas eu não sei, eu vou pedir vista regimental, só para conferir. Estando de acordo, eu posso trazer na ausência de vossa excelência, não é, depagador Pedro? Claro. Então, muito bem. Então, após o voto do relator, sustentações orais dos advogados, vista regimental, definido do depagador Ricardo. O processo retornará oportunamente, mediante publicação. Se eu só anotar aqui o número dele aqui, senão eu vou me perder. Número 51, 51, é o AP, 403,50. Vista. Obrigado. Próximo processo, são os mesmos advogados. Processo de número 211 da sequência, AP, 1095, vossa excelência, doutor Ricardo. A doutora Juliana e o doutor Pedro estão presentes, preferência, embargos da clatose, meu voto é conhecimento e provimento parcial para prestar esclarecimentos. Em dados de divergência, não há resultado unânime, estaria presente, vossa excelência, na sextidão. Próximo processo. Processo de número 199 da sequência, sumaríssimo 929, 2019, doutor Pedro Luiz Foutran. Embargos e declaração também, a doutora Juliana Dias está acompanhando, devagador Pedro Foutran. Conhece e nega. Conhece e nega, presidente. Conhece e nega. Em dados de divergência, não há resultado unânime, não temos o voto do relator. Obrigado, doutora Juliana. Obrigada. Até a próxima. Próximo processo. Processo número 35 da sequência R.O. 228, 2020, vossa excelência, doutor Ricardo. Doutora Meliane, esse é o terceiro ou é o quarto? Esse é o terceiro. Eu confesso que eu fui em dúvida. Deixa eu tentar. Esse é o juiz Antônio Beto impedido, não é, juiz Antônio Beto? Isso. 228, 55. Apareceu aqui, mas eu voto não. O João Batista mandou uma mensagem aqui, o técnico da TI, falando que nós temos que, tem que limpar, e principalmente do secretário. Você viu ele falando? Muito bem, 228, chegou na tela, recorre o meu xará, Ricardo Franco Taborda e o Banco do Brasil. A minha proposta de voto é no sentido de rejeitar a preliminar solicitada e contra-razões pelo bancário, conhecer os recursos entrepostos por ambas as partes, rejeitar a preliminar nulidade com a negativa de prestação institucional agitada pelo banco. No mérito, eu estou provendo parcialmente o apelo reclamado para determinar, na verdade, explicitar a observância dos parâmetros fixados pelo Supremo nas ADC 58 e 59, na aplicação do juiz de atualização humanitária. Estou negando, prometo, ao apelo do reclamante. Doutora Mediane, tem a palavra. Bom dia, excelências. Nesse caso, se não houver divergência, eu solicito somente o registro da minha presença. Obrigado. Não há divergência, estou consultando, resultado proclamado na forma de voto das atores. Só uma observação. Tecnicamente, talvez fosse o caso até de não conhecer o tema do recurso do banco com relação à atualização. Eu até recebi um bilhete secreto nesse aspecto. Mas acontece o quê? Como eu voltei no processo e achei que ficou uma dúvida. E aí, como eu não estou fazendo nada de mais, só estou dizendo que eu explicitei, eu estou reforçando a decisão. Então, sim, tecnicamente, talvez fosse o caso de não conhecer, mas poderia ficar o banco eventualmente com a dúvida e eventualmente vir uma agra-presão. Deixando mais claro. Estou dizendo que a sentença é de ilustre, lavra, e a gente fica muito preocupado quando propõe qualquer reforma contra as decisões de sua excelência. Mas, só justificando, o resultado é o nome. Doutora Miliane, é um prazer rever-la, peço escusas por não tê-la reconhecida. A máscara tomou todo o rosto, eu sinceramente não... Sem problema. Peço escusas, está certo. Desejo um bom feriado a vossas excelências. Muito obrigado, igualmente. Chegou o doutor André da Mata e disse que nós estamos com problema no PJE. Toda quarta, segunda, terça, quinta e sexta. O que aconteceu? Podemos funcionar aí? O próximo processo... Está escrita a doutora Sara. O processo número 122, R.O. 1223, doutor Pedro Luiz Foutran. Alguém vai participar? Ela desistiu. A doutora Sara comunicou ao secretário que não estaria presente. O doutor Pedro, não há divergência nem destaque no vódio de vossa excelência, ele está julgado. Próximo. Processo de número 106 da sequência, AP 840, 2015. Doutor Antônio Humberto é o relator. É o mesmo caso. Se a doutora Sara Colli não desistiu da sustentação oral, até lograria isso nesse processo. O presidente Antônio Humberto relatando. Não há divergência, julgamento unânimo. Próximo. Número 76, R.O. 622, doutor José Leone Leite, relator. Doutora Gabriela Lucena. Bom dia, doutora. Esse processo havia entrado na sessão do dia 9 de março, mas o desembargador Leone pediu a retirada e está trazendo novamente. Tem a palavra. Julgamento iniciando. Sr. Presidente, eu estou conhecendo do recurso da reclamante, no mérito dando parcial aprovimento, para, ao reconhecer o enquadramento da autora na função de professora, condenar as reclamadas de forma solidária ao pagamento de diferenças salariais, no período de 1º de junho de 2015 a 5º de agosto de 2019, com as repercussões em férias, adicional de férias, reposição manual remunerada, 13º salário, aviso prévio, FGTS e horas extras. B. Adicional de titulação de 20% em razão do mestrado, sobre o piso da categoria, no período de agosto de 2017 a julho de 2019, com os reflexos no aviso prévio, C. Abonos salariais previstos nas normas coletivas CCT 2015-2016, essa é no valor de 6%, a CCT 2016-2017, 17%, CCT 2017-2018, 8%, e CCT 2019-2020, essa última no valor de 20%. D. Dado horas extras, observando os seguintes parâmetros, de 1º de junho de 2015 a 15 de fevereiro de 2017, entendo devidas horas extras, excedentes à sexta hora diária, que serão remuneradas com adicional de 50%, considerando a hora reduzida de 50 minutos e o labor diário de 8 horas líquidas. De 16 de fevereiro de 2017 a 1º de agosto de 2019, devido às horas extras excedentes à oitava diária, a serem remuneradas com adicional de 50%, considerando também a hora reduzida de 50 minutos e o labor diário de 8 horas líquidas, com os reflexos das referidas parcelas em 13º, férias, adicional de férias, repouso semanal remunerado, aviso prévio e FGTS, e é intervalo de 15 minutos de descanso, previsto no artigo 384 da CLT, no período de 1º de junho de 2015 a 10 de novembro de 2017, com adicional de 50% e reflexo em 13º, férias, adicional de férias, repouso semanal remunerado, aviso prévio e FGTS, e para determinar que as reclamadas procedam, a retificação na CTPS da reclamante para fazer constar a função de professora, bem como todas as demais alterações pertinentes no prazo de cinco dias após o trânsito julgado, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 100 por dia, reverter em favor da altura até o limite de R$ 1.000, observando-se que, escoado o prazo, se inerte na reclamada, fica a Secretaria da Vara autorizada a fazer as referidas anotações, sem prejuízo das combinações administrativas previstas no artigo 59, combinado com o 39, parágrafo 1º da CLT. E ainda para inverter o ônus da sucumbência e deferir o pagamento de honorários advocatistas de sucumbência, estes a cargo de ambas as reclamadas fixadas no importe de 10% sobre o valor a ser apurado da condenação, afastando ainda a condenação da autora em honorários de sucumbência ante a concessão de justiça gratuita. O único tema que não atendi da pretensão da reclamante é o pedido de horas extras no período de 3 de agosto de 2015, perdão, a 16 de dezembro de 2015, no período que ela alega que ministrava as aulas de processo penal 3, no período noturno, com cargo horário semanal de 40 horas, porque entendo que não restou provado que ela ministrou essa disciplina nesse horário. O período das horas extras deferidas abrange esse interregno de agosto de 2015 a dezembro de 2015, relativamente aos períodos que ela trabalhava de tarde e na parte da manhã. Como voto, fica a disposição da doutora. Obrigado, depagador Leone. Doutora Gabriela, Bom dia a todos. É unânime ou tem divergência? Tem uma observação, então não há divergência, doutora. Só gostaria de registrar a presença, excelência, e desejar uma boa continuidade dos trabalhos e um bom feriado. Igualmente, doutora. Só para confirmar para a senhora, em dado que se há divergência, não há divergência, resultado unânime no sistema do voto do relator. Registraria a presença de vossa excelência. Muito obrigado. Processo de número 56 da sequência, o agravo de petição 441 de 2017. Doutor Ricardo, vossa excelência, o relator. A inscrição, doutora Biel Alcântara Lacerda. Alguém que eu represente? Não? É resultado unânime no sistema do voto disponibilizado. Amigo de divergência, o destaque. Próximo. Processo de número 148 da sequência, AP 2185 de 2012. Doutor José Leone é o relator. Doutor Abiel também não se faz presente. Também não há divergência quanto ao voto do relator, julgado a unanimidade. Próximo. Processo de número 89, RO 695-2019. Doutor José Leone Leite, o relator. Dois advogados. Doutor Aparecido Rodrigues, pela parte reclamante, e o doutor Gáudio Ribeiro de Paula, pela parte reclamada. Alguém que eu se represente? Não? Então, resultado unânime no sistema do voto devagador Leone, com o registro das ressalvas do juiz Antônio Humberto, quanto aos honorários. Vigésimo quarto processo, RO 164-2020. Vossa Excelência, doutor Ricardo. Nesse vigésimo quarto, o juiz Antônio Humberto é impedido. São os mesmos advogados, doutor Aparecido e doutor Gáudio, ausentes. Não há divergência nem destaque, julgado a unanimidade. Próximo. Número 66 da sequência, RO 515-2020. Doutor Antônio Humberto é o relator. Eu recebi duas inscrições, a doutora Ana Carlene, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e o doutor Fábio Gomes, representando o Sindicato dos Empregados no Conselho. Eu recebi o doutor Fábio no gabinete, memoriais. Juiz Antônio Humberto, relator. Tenha a palavra. Então, senhor presidente, aqui eu estou conhecendo os recursos ordinários e adesivos e no mérito negando o provimento ao recurso ordinário do Sindicato Reclamante e dando por prejudicada a análise das matérias remanescentes, bem como o recurso adesivo, em razão de estar a matéria não apreciada, condicionado ao provimento da parte principal. Obrigado, juiz Antônio Humberto. Em razão do voto proposto, o doutor Fábio tem a palavra pelo Sindicato. Bom dia a todos novos embargadores, bom dia ao membro do Ministério Público do Trabalho, a todos os servidores, aos companheiros advogados aqui presentes. O caso é de uma matéria um pouco complicada, trata-se de um plano de cargos e salários criados em 2008, com a sua devida alteração, no ano de 2013, com um novo plano de cargos e salários interposto pelo Conselho Federal de Contabilidade. Desse novo plano de cargos e salários, ocorreram algumas alterações, ao quais realmente reduziu a porcentagem dada nas questões de provimento por merecimento, bem como aumentou o número dos anos ao quais seriam dados para uma eventual progressão. Ou seja, eram um ano, passaram dois anos, bem como eram 5% de progressão, passados para 3%, bem como a última alteração que foi demonstrada nos autos, é que os interníveis passaram, se salvo engano, de 23 para 64 interníveis. Ou seja, passados 64 anos, é que realmente o trabalhador conseguiria chegar ao seu último nível. A sentença, inicialmente, entendeu pela prescrição, acredito que baseada pela soma 294, que trata sobre a questão da modificação unilateral contratual, que passaria a vigir somente posterior possível a sua modificação, a sua reforma, dos 5 anos da sua alteração. Ou seja, a partir de 2013, quando foi o entendimento da alteração unilateral do novo plano de cargos, carreiros e salários, é que realmente se viu, no ano de 2018, a possibilidade de demanda judicial. Eu faço um contraponto com relação no recurso, com relação à Súmula 452, que trata que a prescrição, quando se trata de pagamento de diferenças de plano de cargos, carreiras e salários, se faz de prescrição parcial. Ou seja, conta-se todos os valores que ali foram não pagos da forma correta, respeitando, obviamente, a prescrição coinguinal dos últimos... Há mais de 5 anos. É a que foi a defesa inicial, que eu, inclusive, entreguei memoriais a vossas excelências. E eu até trago aqui, realmente, nos pedidos, eles são bem específicos, que solicita-se realmente a aplicação do plano de cargos, carreiras e salários, de 2007, na realidade, do CFC, com essas alterações, as progressões do seu período e também dos interníveis. Mas também, em recente pesquisa, do dia 6 de abril, eu trago o entendimento da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo 658, dígito 22, de 2011. Nele, ele traz que realmente era um caso com a Caixa Econômica Federal e o FUNCEF, onde detinha um plano de cargos, carreiras e salários de 1998, ao qual foi alterado no ano de 2008, por uma unificação salarial. E, nesse quesito, eu acho importante destacar, até foi uma jurisprudência que eu achei na noite anterior ao presente sustentação oral, por isso que eu faço o meu destaque aqui para conhecimento, que o TST entendeu que, naquele caso, houve uma modificação na unificação salarial dos títulos e da base de cálculo do PCCS de 1998. Então, teríamos um PCCS de 1998 que foi alterado em 2008, sendo este o entendimento do TST. A modificação da base de cálculo das vantagens pessoais de empregadas da instituição financeira não importou em real alteração do contrato de trabalho, pois, com o advento dos seus novos planos de cargos comissionados e de sua nova estrutura salarial unificada, apenas se modificou a denominação verbo ou função de confiança, que foi desdobrada e passou a viger sobre outros títulos sem nenhuma alteração de sua natureza. Logo, o que ocorreu foi um descumprimento reiterado de norma regulamente vigente. Com isso, revela-se aplicável a espécie de prescrição parcial, pois a lesão decorrente do suposto descumprimento do regulamento de pessoal instituído pela reclamada renova-se periódica e, sucessivamente, a cada pagamento inexato de salário. No presente voto, junta-se diversos julgados sobre o entendimento e destaca o entendimento previsto na súmula 452, antiga orientação jurisprudencial 404, corrobora a tese exposta acima. No tocante aos pedidos, portanto, a prescrição aplicável também é a parcial. Por fim, como já mencionado, ressalta-se que a pretensão exordial não decorre de ato único do empregador, alteração de contrato de trabalho ou de modificação de regulamento eterno, e sim, como dito, de descumprimento contínuo e prolongado no tempo de regra interna em vigor à época. Por consequente, contrário, estabelecida pela Corte Regional, não se aplica ao caso o entendimento consolidado na súmula 294. É dizer, excelência, tinha-se na época um regulamento previsto que era um plano de cargos, carreiras e salários. Desse plano de cargos, carreiras e salários, houve uma alteração da base de cálculo, ou seja, a natureza, o normativo, ele continuou vigente, alterando somente a base de cálculo, sendo assim demonstrado que a lesão foi sucessiva, ou seja, renovou-se mês a mês. Eu trago esse presente entendimento do TST na sétima turma, pois ele foi agora do dia 6 de abril de 2022, sendo extremamente interessante com base no que a gente vê no presente caso. No presente caso, tínhamos um plano de cargos, carreiras e salários, que sequer houve alteração do seu título, ou do seu normativo, ou da sua verba. Tanto que, se for verificado na pretensão inicial, os títulos, eles se mantêm o mesmo título, o plano de cargos, carreiras, na sua cláusula 2.2, eles não alteram sequer o título daquela menção, porém, eles alteram a base de cálculo. Sendo assim, por isso que eu trago o presente entendimento do TST, que, ao meu ver, na minha interpretação, obviamente, ele se enquadra perfeitamente ao presente caso, sendo que houve exatamente isso, uma alteração da base de cálculo, que era 5%, passou-se para 3%. Talvez a interpretação pode ser um pouco extensiva com relação ao tempo que foi dado para as aplicações das avaliações por merecimentos, que antigamente era um ano, passou para dois anos, mas isso pode ser também corroborado com uma alteração ou não de uma base de cálculo, pois se eu tinha uma avaliação no ano, não a tenho, passa-se a ser dois anos, essa base de cálculo, esse valor a ser recebido, ele diminui, e também com relação aos interníveis, porque anteriormente eram 23 interníveis para eu chegar ao teto da minha carreira, agora torna-se 64 níveis para se chegar ao teto da carreira, o que também, a minha interpretação, é que altera-se a base de cálculo do mesmo título de um normativo interno de uma autarquia federal sugênios, como já foi decidido pelo próprio STF. Nessa intenção, é que solicito data máxima vênia, com todo respeito ao excelentíssimo do doutor Antônio Humberto, ao qual eu tive o prazer de conversar, inclusive, ontem, que eu diverjo e solicito a alteração de entendimento e a reforma da sentença para a aplicação das progressões e pagamentos, em especial das progressões por antiguidade, aos quais são critérios objetivos, que já está jurisprudenciado aqui pelo TST, bem como que seja concedida as alterações para manutenção seja da base de cálculo do PCCS, ou seja, da manutenção do plano de carros, carreiras, e salários de 2008, obviamente, dos servidores que adentraram aos quadros antes do ano de 2013, data da implementação do novo plano de carros, carreiras e salários. Muito obrigado, excelências, tenham um ótimo dia. Obrigado, doutor Fábio, pela sustentação. Doutora Ana, excelência. Bom dia a todos. Se não houver modificação, excelência, eu vou pedir só o registro da presença. Muito bem, se houver divergência, eu lhe devolvo a palavra. Presidente, Antônio Humberto. Obrigado, Sr. Presidente, saúl de ambos os advogados, em especial aquele que sustentou, realmente, o que eu esteve com o momento, começamos longamente, de forma abstrata e clara, em relação ao caso, e exatamente inspirado na conversa, eu revisitei o voto, Sr. Presidente, eu fiz o mesmo trabalho que o advogado fez, e acrescentei mais jurisprudência, inclusive, bem recente, inclusive, da mesma turma. E me parece que a diferença fundamental aqui, Sr. Presidente, já ficou muito claro, me parece, nas palavras do advogado, é que não se trata do descumprimento do acordado, mas da inobservância de um plano de cargos e salários que foi sucedido por um outro. E, nesse caso, eu acho que não há necessidade de me estender muito, eu trago aqui a leitura de dois pequenos trechos de julgados do processo recentes, um de 25 de fevereiro de 2002, da lágrima do ministro Renato, da mesma sétima turma, em que ele vai dizer este coleno do TST vem pacificando o entendimento sobre o qual incide a prescrição total em relação ao pedido de diferencialidade da corrente de promoções por merecimento, no caso em que há revogação do plano de cargos e salários por outro normativo que foi o contrato, por não se tratar de mérito de cumprimento do plano em vigor, o que ensejaria a aplicação da súmula 452, mas de verdadeira alteração do pactuado por ato único do empregador e sergendo a aplicação da súmula 294. Esse julgado é o RR 965, traço 88, 2017, 505, 0031. E da lágrima do novo ministro de Código Brandão, que foi aqui lembrado da tribuna, eu trago um precedente mais específico, porque no caso que ele mencionava, é um caso que nós conhecemos aqui, a turma já analisou várias vezes, foi aquela situação em que houve uma alteração cosmética em limitatura das funções, ou seja, não houve uma alteração de fundo. Não é o que acontece aqui, o advogado pontuou, houve modificações e por isso a pretensão de pagamento de diferenças salariales. E aí vai dizer então o ministro Cláudio Brandão no RR20-05-2014-502-0071, de 27 de abril de 2018. Ele pontua aqui, que no caso aqui, houve a revogação do PCCS, que proibia promoções trienais, e assim não se trata de mero descumprimento do PCCS, conforme a Summa 452, que pressupõe norma regulamentar vigente, mas de alteração do pactuado, que atrai incidência da precisão total consoante a parte inicial da Summa 294. Portanto, nesse caso, estou muito tranquilo e convido, e ainda mais pela delicadeza da visita do advogado, que me provocou a recortir novamente e a reforçar a minha convicção de que aqui a questão total, porque não se trata simplesmente da inobservância de um plano de cargos salários ao longo do tempo, mas da sua inobservância em decorrência da revogação, e essa revogação é o ato único que deforça a contagem do prazo do PCCS total. Com essas breves considerações, eu reitero o voto. Obrigado, juiz Antônio Berta. Me dá para os colegas essa divergência. Não, a divergência é o resultado é unânimo, temos o voto. Do relator, agradecemos a participação dos advogados. Do advogado e da advogada. Sr. secretário, agora eu consigo saber quem está, os advogados que estão presentes, vamos dar um pulo e vamos ao processo de número 6, na última página, do doutor Daniel Parreira. Pois não, excelência, é o R. Ossumaríssimo 74 de 2021. O doutor José Leon Leite é o relator. O doutor Daniel está pela parte Robson, Souza, Costa, recorrido, segundo a minha anotação. O advogado, onde já tiver o voto em mãos, está carregando aqui. É o processo 74, traço 97. Chegou, sim. Eu estou, presidente, conhecendo, não estou conhecendo do recurso da reclamada em razão da deserção, é como o voto se for a discussão do doutor. Doutor Daniel, não conhece, por deserto, vossa excelência. Excelências, bom dia, gostaria só de pedir para registrar a presença. Muito bem, vou confirmar com vossa excelência, consulto-se a divergência, não há a unanimidade, não conhecido o apelo patronal por deserto. Muito obrigado, bom feriado. Estaremos a presente vossa excelência, igualmente. Vamos chamar o processo da doutora Cíntia. É o terceiro processo da sequência, RO42 2021, doutor José Leon Leite é o relator. Nesse processo, memoriais foram recebidos, doutora Cíntia Fernandes representa a parte, Elias Coutinho, juiz, depagador Leone, depagador Leone, relator. Tudo bem, doutora? Muito em silêncio. Enquanto o voto não aparece, o secretário André esteve aqui e queria que nós, para funcionar melhor, nós teremos que fazer um, desligar o sistema por alguns minutos. Aí eu falei que não, estamos terminando praticamente, vamos sofrendo aí. Depois que acabarmos, eles fazem os procedimentos. Você tem a palavra. Presidente, chegou aqui, eu estou conhecendo dos recursos ordinários do reclamante e da primeira reclamada Brasforte, estou conhecendo parcialmente do recurso, sumiu. É que ele estava no manual, não é? No automático, ele chegou aqui para mim. Voltou. conhecendo parcialmente pelo começo. Estou conhecendo os recursos do reclamante e da primeira reclamada Brasforte, conhecendo parcialmente do recurso do segundo reclamado do Distrito Federal. Eu enumero, estou dando provimento ao recurso do autor e dou provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para reconhecer a estabilidade provisória, afastar a rescisão contratual, determinar a reintegração do reclamante nas mesmas condições anteriores à dispensa, com pagamento integral da remuneração devida no período do afastamento e via de consequência excluir as diferenças recisórias deferidas e consecutárias, inclusive multa do artigo 477 CLT, deferindo abatimento de verbas pagas a título idêntico, majorar a indenização por danos morais para 10 mil a ser atualizada pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento. Estou excluindo a obrigação do reclamante de pagamento de honorários e advocatícios mantidos demais parâmetros estipulados na sentença recorrida e estou negando provimento ao recurso do segundo reclamado Distrito Federal. É como voto, fico à disposição da doutora. Obrigado, Eduardo Leone, doutora Cíntia, vossa excelência, não há divergência no sistema. Primeiramente, cumprimento vossa excelência, presidente dessa igreja turma, senhores embargadores, servidores, representantes do Ministério Público, mais uma vez, é uma honra estar presente aqui nessa sessão presencialmente. E em relação ao voto, eu só fiquei em dúvida, excelência, em relação ao provimento do primeiro reclamado, qual foi o alcance? Doutora Leone, pode ajudar? Sim, é verdade. em relação a compensação dos valores recesórios que ele recebeu. Obrigada, excelência. O livro está que o voto é favorável, peço apenas o registro da presença. Obrigado. O desvagador Leone já ajustou o cabeçalho, segundo a observação do Júlio Antônio Beto, que sugeriu a publicação do julgamento. Vossa Excelência, tem algum óbvio? Não? Então, o julgamento é unânimo, temos o voto do relator e o acordo será encaminhado ao nosso setor de publicação para divulgação. doutora Cíntia, agradecemos mais uma vez a presença de Vossa Excelência. Eu que agradeço, Excelência, atenção. Bom dia. Vamos fazer a preferência aos embargos de declaração na pauta. Doutora Talita está acompanhando. Excelências, é o processo de número 178 da sequência de RIO470, doutor Pedro Luiz Foutran, relator. Doutora Talita, não é isso? Muito bem. Obrigado, Pedro Foutran, embargos de declaração, eu sou suspeito para o foro íntimo. Vossa Excelência, é o presidente. Eu assumo que o embargo de declaração é do Ministério Público, eu estou conhecendo dos embargos e dando provimento parcial para prestar esclarecimentos. Indago-se a divergência, sem divergência, é o resultado unânimo. Eu vou para a presidência. Muito bem. Reassumo. Doutor Leonardo Maciel ainda está a postos aí. Vamos voltar aos processos de sua Excelência. É o último advogado conosco. Eu acho que está na página... Página 6, exatamente. Processo de número 146, Excelências, é o 2025. Bem sabe. De 2020, doutor Ricardo, Vossa Excelência, é o relator. 146. Não. Chegou o... Chegou o... Oi? Página 6. Já foi esse. Não. Foi. Não. é 17, eu sei que não, 56. Não, na cota do doutor Leonardo, foi o 141, o 17 e o 129. Vamos chamar o 146 agora. Eu dei baixo aqui a tua. Desculpa. Excelência é muito rápido. Às vezes eu sou atrapalhado. Não, não acontece. O afan de colaborar é que é o mais importante. 146. Processo. 2025. Chegou aqui. Doutor Leonardo nos ouve. O outro, Ótimo. Então, eu conheço o recurso ordinário do reclamante, aproveito parcialmente, condeno a primeira reclamada ao pagamento da indenização 10 mil, devido à honoragem de 10%, responsabilizo, responsabilizo, subjetivamente, o INSS. Não há divergência nem destaque no sistema, doutor Leonardo. Peço a surgir da presença, presidente. Obrigado. Há divergência, não há restado o nome do seu voto relator. Próximo. 151, RO 2736, doutor Antônio Huberto, relator. Mesmo advogado, o senhor Antônio Huberto, tem a palavra. Pois é, senhor presidente, aqui eu estou conhecendo o recurso reclamante, dando-lhe parcial provimento para 1, afastando o pedido de improcedência do pedido de gestão indireta, reconhecer de ofício a carência do dia de ação pela falta de interesse de agir e extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de gestão indireta de seus consecutivos financeiros. 2, adicionar a condenação da primeira reclamante para o pagamento de indicação pelo valor moral no valor de R$ 10 mil. 3, reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelo pagamento de todas as viáveis e pecuniárias que compõem a condenação. 4, afastar a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. e 5, condenar as reclamadas a pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor dos advogados obreiros com custas majoradas para o importe de R$ 220,00, calculadas sobre o valor da condenação pelas reclamadas, naturalmente, sendo isenta a segunda. Obrigado, José Antônio Berta. Doutor Leonardo, Vossa Excelência. Presidente, só um esclarecimento com relação à resão indireta, eu não entendi no começo. O resto eu entendi do voto, só com relação à resão indireta. O que aconteceu, Sr. Presidente, é que houve pedido de resão indireta e no meio do caminho houve a demissão. Então, com isso, a resão indireta me pareceu perder o objeto e por isso eu estou extinguindo e não julgando em procedente. Mas não, doutor Leonardo. Compreendido, Presidente, obrigado, José Antônio Berta. E se não houver divergência, Presidente, seria somente a regência da presença. Obrigado. Indago-se à divergência, não há restado do nome, sendo o voto relator. Próximo. Processo de número 140 da sequência é o R.O. 1665, doutor Antônio Berta, relator. Tem a palavra, Antônio Berta. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e dando-lhes parcial o provimento ao do reclamante para condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral de 10 mil reais e condenar subseiramente a tomadeira de serviço e ao recurso da primeira reclamada decotar o saldo da condenação o saldo de salário de 14 dias e o FGTS do período informal. Custas reajustadas para 220 reais. Doutor Leonardo. Excelência. Sem as cumprimentadas novamente, essa questão do desconto do salário é referente a 14 dias. Nós temos uma questão foi de conhecimento público aqui na nossa região, talvez não seja deste Tribunal, que houve um decreto municipal declarando aí o fechamento das atividades das empresas que tiveram aí em seus quadros aglomeração de colaboradores. Então, empresas que tinham muitas pessoas trabalhando nesse local, esse decreto determinou o fechamento dessas empresas. A reclamada foi fechada e ela entendeu agora na rescisão de descontar dos trabalhadores esse período em que eles ficaram sem trabalhar. A questão toda é aquela discussão a respeito do decreto emergencial, o decreto 13.974, de 2020, salvo engano, que dentro daquele todo clamor do início da pandemia ele entendeu que para aqueles casos seria considerado falta justificada essa ausência desses colaboradores. Então, diante desse contexto é muito injusto a atitude adotada pela empresa arguindo essa tese para poder descontar esses dias desses colaboradores. Agora, é óbvio que no recurso ela muda toda a tese. Ela vem interviveçando, ela traz o contexto de que havia um banco de horas, nunca existiu um banco de horas na reclamada, pelo contrário, nós somos centenas de milhares de processos que ela é condenada ao pagamento de horas extras justamente porque não existia banco de horas. Isso é uma questão bem já abrangente lá, coletiva mesmo, mas em todo caso há, inclusive, a própria interpretação do juiz de origem, mas também há a interpretação de outros juízes daqui, da própria comarca de Palmas que entendem que não existe nenhum acordo nesse sentido e nada que justificasse o desconto dessas horas por parte dos trabalhadores em desfavor do trabalhador. Então, por esse tempo que eu rogo pelo Prodimento de Recurso também com relação a esses descontos, né? A que seja suspendido, aí, sustado essa atitude da reclamada em descontar esses dias conforme as razões aqui apresentadas. no mais, é só acompanhar aí os entendimentos já expulsados. Obrigado, doutor Leonardo. Vídeo Antônio Berto. Como regimentalmente nós só precisamos fazer um resumo, né? É evidente que o advogado às vezes sustenta sem o óbvio conhecimento dos fundamentos. A questão toda aqui é simples. O juiz, embora tenha reconhecido os reflexos pecuniários decorrentes do reconhecimento do vínculo do período de treinamento estarem prescritos, ele condenou não só na retificação, mas também ao pagamento de saldo e salário e a FGTS referente ao período de treinamento. Então, esse período está abrangido pela prescrição. Então, aqui é uma incoerência da decisão que me pareceu correta. Portanto, não tem nada a ver com a pandemia. É pelo contrário, é lá do início do contrato de trabalho em 2014. É essa a condenação que eu estou afastando e apenas ela. Por isso, mantenho o voto. do contrato de treinamento. Entendi. hoje com relação ao decreto de pandemia. Então, está ótimo. Obrigado. Entendi. Eu nunca faço isso, mas eu achei de bom tom fazê-lo, porque parecia que a gente estava falando de duas coisas completamente diferentes. E aí, eu até ia pedir vista, por isso que eu resolvi inverter. Mas está ótimo. O próprio advogado aqui, é se eu indago dos colegas de divergência nesse processo, não há resultado do número segundo o voto do relator. O próximo. Processo de número 143, é o 1776 de 2020. Doutor Antônio Humberto, relator. Tem a palavra, Doutor Antônio Humberto. 1776, né? Eu estou conhecendo de ambos e desse provínio, senhor presidente. É 1776, conhece e nega. Doutor Leonardo, não chegou até agora aqui. Não havia divergência presente, somente o registro da presença. Muito bem. Indago dos colegas, se há divergência, não há resultado do número segundo o voto do relator. Temos mais algum processo, doutor Leonardo? Isso. Não, atendemos. Silêncio, processo de número 123 da sequência, o R.O. 1227 de 2020. Doutor Pedro Luiz Foutran, relator. É a palavra, deparado ao Pedro. Vamos lá, 123. Esse é bom. Eu tenho que constar que eu não tinha visto essa observação do Antônio Humberto, mas eu estou conhecendo do recurso da reclamante. Não conhecendo do recurso da segunda reclamada, inercesse por ausência de sucumbência, interesse. Conheço o recurso reclamante, dou parcial provimento para condenar as reclamadas, sendo a segunda, subjulariamente, a pagar a autora, danos morais, 10 mil e aí redefino o curso, Sr. Presidente, ao voto. Muito bem, dá-se a divergência. Se só for mais, um comentário. Não, a divergência, doutor Leonardo. Somente o dia disso, presidente. Muito bem, julgamento unânimo, senhora do voto, relator, registraremos a presença. O último, então. Processo de número 136 da sequência, 1451-2020, doutor Ricardo, V. Exª, é o relator. 136, vamos ver se ele chega aqui. Aê, pão duragem. 136, é o processo 1451, chegou na tela. Daniel Calabró, queiroga, decidiu, minha proposta de voto, conhecer integralmente o recurso ordinário da reclamante, parcialmente o recurso ordinário da primeira reclamada, negar o aprovimento ao apelo obreiro, prover parcialmente o apelo patronal, apenas para reduzir para 10% o percentual dos honorários. Doutor Leonardo. Se não houver divergência, somente o reino da presença, presente um desejo de um bom final, um bom dia de expediente, só está começando. Isso, verdade. Indáxio de divergência, não há resultado unânimo nos termos do voto relator, registraríamos a presença de vossa excelência e renovamos os votos também de saúde, paz aí, bom trabalho hoje e um excelente feriado amanhã. Obrigado, excelente feriado para vossas excelentes também, tudo de bom. Chama o número 108 aí. 108 excelências, AP 903, doutor José Leone é o relator. Estava escrito o doutor Alexandre Caputo Barreto, o voto lhe seria favorável, mas ele se faz ausente, vai goleone, voto unânime, amigo de divergência, o destaque, o 127. O 127 da sequência, o AP 1257 de 2016. Relatoria do juiz Antônio Beto, também o voto seria favorável a doutora Carla Lousada Marques Carmo, mas que mandou, encaminhou até memoriais pela valor ambiental, mas não se fez presente, julgamento unânime no senso do voto do relator. Vamos voltar naquele que nós falamos logo no início. É o número 78 da sequência, silêncios, é o 627 de 2021. Põe na tela, por favor. Doutor Pedro Foutran, relator. Isso. É porque aí tem uma divergência do juiz Antônio Beto com relação à multa do 477. Vamos esclarecer qual é a situação. Demagador Pedro tem a palavra. Já chegou o voto aí. Eu tenho observado as divergências do Antônio Beto. Eu estou de acordo com ele. Isso é igual a Receita Federal. Caiu na malha fina, tem multa. Mas eu acho que não é essa a compreensão do nosso verbete. Aqui é um caso, inclusive até a divergência do juiz Antônio Beto, em completude de pagamento ou de adoção de uma base remuneratória equivocada. Eu confesso que se fosse a última, que eu sei que essa matéria é uma matéria tanto quanto fluida. Eu não me esqueço, inclusive, do Desmar do Ricardo. Na época que eu estava convocado, da minha convocação anterior, ele me fez a gentileza de me consultar como estava fazendo com os pares em relação à redação desse verbete. Porque realmente havia muitas situações, pequenas situações a serem enfrentadas. O problema todo aqui é que me preocupa muito a gente abrir o flanco de indicar para a parte empregadora que ela pode simplesmente escolher a esmo qualquer valor a título de débito recisório, fazer aquele pagamento e com isso se livrar da multa. E a questão aqui não envolvia o reconhecimento. Não é aquela situação típica, deferiu horas extras e aí tem impacto na rescisão. Claro que aqui não cabe multa. Óbvio que não cabe. Aqui não, a situação era outra. É tipo assim, a minha remuneração é três, eu faço, o empregador faz o cálculo com base em dois e isso redunda em diferenças rescisórias. Me parece que a situação é caso de multa, porque senão nós estaremos fazendo a antipedagogia, eu acho, em relação à rescisão contratual. Porque a ideia do verbete não é, evidentemente, premiar o não pagamento, mas simplesmente segregar as situações de impactos decorrentes de condenação judicial daquelas situações em que o empregador simplesmente deixa de efetuar o pagamento correto sob a ótica dele, independentemente de haver direitos postuláveis que venham a fazer parte do objeto de uma reclamação. Então, é por isso que nesse caso aqui me pareceu que a questão toda se cingia à constatação de que ele fez o cálculo errado da rescisão e que por isso haveria diferença a serem pagas não como reflexos, mas simplesmente por erro de cálculo e que ensejariam a multa. É mais ou menos como a situação que pacificou-se na turma em relação à multa de 40% do FGTS, que faz parte da rescisão e não é paga. Aqui, ao invés de ser uma verba específica que não foi paga, todas as verbas deixaram de ser pagas na sua interesa pelo erro de cálculo do empregador e não por uma verba que esteja sendo postulada. Por isso que me parece que era caso de multa do 477 em todo respeito ao voto do relator. Muito bem. E aí, devagador Pedro, vossa excelência? Não, eu queria ouvir o desembargador Leone, vossa excelência, que eu reformulo fácil e fácil. O desembargador Leone, vossa excelência? Presidente, eu vou pela redação do 477. O 477 diz que o empregador deve pagar o empregado perdão, os valores constantes no termo de rescisão, não seriam os valores devidos ao empregado. E aí, como é pena a interpretação, eu tenho que manter o que está escrito, os valores constantes no instrumento de rescisão. Então, quer dizer, eu não consigo alcançar a extensão vislumbrada pelo juiz Antônio Beto. Se a redação fosse, o empregador deve pagar para os 10 dias os valores devidos ao empregado, aí tudo bem, mas o que consta lá é os valores constantes no TRCT. Isso aí, ele tem que pagar dentro dos 10 dias. Agora, se está menos, está mais, o que está faltando aí é a diferença. Então, eu estou acompanhando o relator. Eu também peço, bem, acompanho o relator. A sugestão que eu faria para evitar, para minimizar a preocupação do juiz Antônio Beto é escrever a emenda de outra forma. Porque do jeito que a emenda fala, abre-se um flanco mesmo, entendeu? A situação, a emenda poderia ser dessa forma. Pagas as verbas recisórias criminal do CRT no prazo legal não cabe multa. Acho que é uma forma. A emenda diz isso. Não, a verba fala, tendo as verbas recisórias sido pagas no prazo fixado, ainda que em valor inferior ao devido. Com base de cálculo. Pois é, e esse que eu acho que a gente não tem que falar é isso. Entendi. Não, é uma sugestão apenas, mas muito bem. Prevalece o voto do relator, por maioria, quanto ao apelo patronal, vencido o juiz Antônio Beto, que negava o improvimento e junta voto vencido. Muito bem. Os processos que estavam com preferência dos advogados e destaques, preferência dos advogados se encerraram. Querem fazer um pequeno pit stop ou vamos para os destaques? Então vamos para os destaques, senhor secretário, antes que o espagador Pedro resolva pedir o adiamento. Doutor Alessandro, o que vai dar? Quinto processo, excelências, é o sumaríssimo 62. Aqui, põe na tela o juiz Antônio Beto diverge para conhecer integralmente. Mas eu acho que ele fica vencido aqui no caso. É aquele caso da Súmula 422. Isso. É, para mim, o teste dele faz uma distinção muito clara entre dissociação de fundamentos e fundamentação ruim. Enfim, para mim, se a parte disso, olha, eu insuljo quanto a horas extras e verbas decisoras e trago argumentos em relação a isso, para mim, o recurso é fundamentado. Pelo menos, essa parece a perspectiva que é preciso de isso. Eu também acho que todo recurso devia ser conhecido se não fosse deserto, interfestivo ou irregular a representação, já que está aqui. É o mesmo entendimento que eu tenho para agravar de petição. Mas a gente tem feito, a gente tem sido mais rigoroso nisso. Teve uma época que, não sei se o desvalor Pedro não estava na turma, mas o desvalor Leônio, com certeza, que o desvalor o Ibama chegou aqui com a tese que não tinha mais não conhecimento de recurso após a nova redação da Suma 422 ou foi no CPC. Não sei se lembram dessa história. Nós tivemos a discussão. Mas nós temos sido rigorosos aqui ainda. O desvalor Pedro mantém o voto? Mantém. O desvalor Leônio acompanha? Estou acompanhando o relator. Relator. Então prevalece o voto do relator. Por maioria, vem sido o João Antônio Berto que dele conhecia integralmente. Próximo. Junta o voto. Junta o voto. Próximo. Número 7, Osmaríssimo 78. Antônio Humberto tem ressalva quanto aos honorários. E aí, desvalor Pedro, aconteceu comigo também. Desvalor Leônio observou a contradição entre a conclusão e o dispositivo. Você olhou? Está anota aí o número 7. Está anotando. Está para checar aí. Conclusão e dispositivo. Próximo. Décimo segundo é o 94. Não, com relação à questão das correções, eu tenho deixado para fazê-las na segunda-feira. Nós lutamos isso. Eu também faço isso. Isso. Porque eu espero. Porque às vezes... Eu, na verdade... processo final de semana, sexta-feira, 19 horas, por exemplo, lanço uma divergência, eu na segunda-feira... Eu, na verdade, eu faço a checagem da pauta na terça-feira pela manhã. Isso. Porque eu tenho... Nós temos sessão especializada ou temos pleno. Isso. Aí eu faço terça, terça pela manhã para ficar mais atualizado possível. Isso. Mas mesmo assim, eu não consigo, porque às vezes sai alguma coisa. Não, não, eu só estou justificando porque eu faço isso na segunda, exatamente, para poder... Não, e às vezes, eu observo, corrige-se, mas não lança. Não, eu lanço. Não, às vezes, corrige-se, mas não lança. Mas é o que acontece o contrário. O de Valerio Leopin, às vezes, faz a correção. É, tem uma, inclusive, que ele falou assim, o voto não está alterado, mas eu fui ver o voto e já estava alterado. Viu? Ele perguntou uma carinha. Eu estou colocando no grupo, inclusive. Eu estou falando de Valerio Leopin. Mas aqui, presidente, a observação foi dia 12 de abril, foi numa... Terça-feira. Segunda-feira. Fiz para as nove da noite. Pois é. Terça-feira da semana passada. Então, eu olho na pauta. Eu não sei se isso não está aparecendo para mim, porque eu olho lá e eu vejo aquele... O símbolozinho. Isso, o símbolozinho. Ou é a divergência ou aquele símbolo de adotação. Eu vou lá. Eu não abro todos os votos. Mas não tem problema, porque, assim, realmente são... Essa aqui eu não vi. São pequenos ajustes. Então, não... Os de fundo, de mérito, que são mais difíceis. Às vezes, a gente confia na... Esse aqui está no prazo, mas ele não apareceu para mim. Mas, enfim... Mas não tem problema. Vamos. Está julgado. Próximo. Ah. Vai, Luiz. O que aconteceu aqui, excelências? O doutor Antônio Humberto fez uma nota no dia 10. Vossa Excelência deve ter visto, doutor Pedro. E aí, quando o doutor Leone fez, não apareceu... Ah, porque ficou um sinalzinho só. Só tem uma canetinha. Provavelmente, o senhor viu a canetinha do doutor Antônio Humberto e a canetinha do doutor... É. Fica sobreposta. É, mas eu só vejo o doutor Antônio Humberto mesmo. Ah, então está certo. Então vamos. Próximo. É do leu. Próximo. Do leu doze. Décimo segundo, R.O. 94. Vai registrar a ressalva de Antônio Humberto quanto ao sonorário. Décimo quatro, noventa e nove. Aqui o... O juiz de Antônio Humberto ajustou a contradição entre o fecho da emenda e a conclusão do voto. Obrigado. Devagador Leone. Próximo. Décimo sexto, cento e quator. Consta o impedimento de Antônio Humberto. Décimo oitavo, cento e vinte e um. Ressalva de Antônio Humberto honorário. Dinte e um é o cento e vinte e seis. Opa, O vinte e dois é o cento e vinte e seis. Nossa, você chamou o dezoito, que é o cento e vinte e um, setenta e um. É que ele tem vinte e um, tá bom. O Antônio Humberto, no número dezoito da sequência, ressalva de honorários. No número vinte e dois da sequência, ressalva de honorários também. No número vinte e um. No número vinte e um, desbagador Leone ajustou e manteve, põe na tela, e manteve vinte e mil para dano moral. Qual é esse caso? Eu até fiz uma observação tardia, porque teve o ajuste de volta. O desbagador Leone é aquele caso do racismo. Muito bem. Apenas para ficar fiel à história da terceira turma, nós já conversamos. Porque quando a pessoa fala, seu javali, seu incompetente, seu inépito, seu mentecapito, a gente dá três, cinco mil, dependendo do jeito que é. Quando dá. Quando tem racismo, a gente dá dez mil. era o que o Valor Leone estava fazendo. Eu fiz uma pesquisa rapidamente, não chegou ainda. O ideal está reduzido para cinco. Eu divergi para dez. Ah, não. Estou negando o provimento, presidente. Ele está negando o provimento. Ele está negando o provimento. Acho que está mantendo vinte mil. Põe na tela. Vamos ver. Minha divergência foi isso, para ajustar para dez mil. Ah, não. Então aí eu estou... Ah, para dez mil. Aí o devagador pediu e falou, não, eu acho que... O devagador... O devagador... Pois não? Vamos saber quanto é o valor da sentença? Vinte. Vinte mil. Eu estou dizendo. Você está negando o provimento, está mantendo vinte mil. O devagador Leone está mantendo a sentença. Está dando vinte mil. Vamos só terminar aqui. O valor delinatório. Nego o provimento. Está dando vinte mil. O que eu queria dizer é o seguinte. Lógico que a gente pode abrir isso aqui. Lógico que nem o judiciário pode contar no berço ainda deve... É, lógico que a opinião dele tem muito valor, mas assim, nós temos que ter um noche de política de judiciário de apetramento. Coisa que a gente sempre faz. Para não ficar no alvedril de cada um, no juiz de coberência e oportunidade de cada um. Eu trouxe uma jurisprudência de devagador pretal de férias. Eu constei no voto. Ó, no dia... No dia seis de abril, relatado pela Silene, olha, o reclamante ia chamar de morcego, apagadão, cara de combi, formiga preta de aparelho. Corriqueiramente. Ela deu cinco mil e setecentos e o reclamante pedia pode aumentar. Eu vi processo de pagador Pedro, obviamente limitado pelos recursos, dando sete mil, dando oito mil, isso tudo eu só vi. Eu só queria lembrar que nós, nesses casos de racismo, só uma situação muito absurda, muito absurda, a gente pode até dar mais, mas na média, e nesse caso, é o caso que foi chamado de... eu tinha notado. É, de fato. São aqueles tratamentos que evidentemente não devem ocorrer. Ninguém está defendendo que ocorra, não. querendo Perú, comércio de veículos. Presidente, eu, em razão do precedente e das condições do processo, não é banco, eu ajusto para dez mil. É, mas aqui no caso não é nem o caso de ser banco. A gente agrava nesse dano moral de tratamento pejorativo quando é racismo, quando é de cunho sexual. Isso. A gente aumenta, mas aumenta para dez mil. Nós podemos dar vinte mil? Claro que podemos. é um caso muito violento. Mas nesse caso que eu estou procurando aqui, só para saber o que é, eu esqueci, é porque eu anotei e pedi. Qual é o fato mesmo? Ele é chamado de quem mesmo? É que se cruzei, foi por idade de trabalho noturno. É, noturno. Exatamente. É. Esse era o atentimento. Esse era o trato. Indevido, impestinente, descabido, despropositado. Mas era. Nós damos dez mil nesses casos. E acho que está mais do que nós demos por causa da Selene. Exatamente. E era o voto original do desvagador Leone. Não, não, não. Tanto que eu divergir para que saia dez mil. Ah, ele reduziu para cinco. Muito bem. Então, a vossa excelência adapta para dez. É, sim. Pode ser? Pode ser. Agora, eu pediria, presidente, para o secretário mandar para a minutagem dispositivo de sessão, sim. Só coloca também essa aula aí. Tá bom. Mas eu proponho a vossa excelência, desvagador Pedro, que nós voltemos a esse assunto. Que nós podemos falar que quando tem acunho racista ou cunho de sexualidade ou de, sei lá, deficiência física, essas coisas que acontecem aí, ninguém concorda. Isso, isso. Eu concordo com isso. Parece que o meu discurso é que eu acho que isso é bobagem. Eu não acho que é bobagem. Eu não acho que é bobagem. Mas nós temos que conversar. Vai ter o desvagador brasileiro. Mas vamos ver, a desvagação é do meu estilo. Ou eu sou do estilo dela. Nós somos rigorosos. Nós aceitamos. não aceitamos, mas também não achamos que a pessoa deve ter um valor muito alto por esses casos. O desvagador Leone tem uma posição. Vamos falar com o desvagador brasileiro no primeiro caso sobre isso. Quem sabe de boa? A gente coloca 20 mil? É, eu... Nesse caso, eu até manteria a sentença. A comissão que eu estou presidindo hoje, o TRT, é uma comissão tão ampla que trata de todos esses os que há discriminação. E a gente está na mira dessa jurisprudência, entendeu? Então, tirada no moral, diminuída no moral quando você vê que tem uma conotação racista... Pois é, mas depende do jeito que é a conotação racista. Vossa Excelência é juiz há muito tempo, tanto quanto eu. A gente cansou de chamar um servidor, o secretário de audiência, o primeiro que nos auxiliou como secretário de audiência de fumaça. Isso, Ronei. E ele se... Ele mesmo ligava para a gente e falava é fumaça. Não estou dizendo que é uma brincadeira e é um excelente funcionário, hoje já aposentado. Eu entendi. O melhor secretário de audiência. Então, tem um contexto amplo. O que eu não acho é que nós devemos nem fixar muito alto, nem fixar no valor que não dá importância. Eu volto a dizer, se fosse o caso de ser chamado de emprestável, de competente, de burro, a gente daria de 3 a 5 mil. A gente já está dando 10 mil. Eu conheço outras turmas aí. Dão 40 mil, dão 50 mil. E chamam outras... Deixa eu falar. Muito bem. Mas nesse caso, valeu o destaque, foi muito bom, mas nós vamos conversar sobre esse assunto. Vai ficar no meu radar de atenção quando o desembargador brasileiro voltar, o desembargador brasileiro estiver aqui. Aí a turma define uma posição, o juiz doutor Gilberto? Vocês compreendem perfeitamente isso. Não há nenhum... Eu sei, não há nenhum menoscabo à vossa excelência, mas eu estou falando que quando eu digo que eu vou esperar os titulares, eu não estou desprezando a sua excelência. Aliás, que ele até está na linha do que nós acho que a maioria vai acabar profundo. Eu já não deveria ficar desconfortável com nada, mas nesse caso ainda tem... Pois é, ótimo. Então, muito bem. Então, prevalece o voto do relator que fará a adequação reduzindo os dons morais para 10 mil ressalvas parciais do desembargador Pedro Foutrano. Próximo. Número 23, é o 147. Aqui, o desembargador Leônio, o juiz Antônio Berto ajustou a contradição entre o fecho da emenda e a conclusão. Novamente. Próximo. 25, 180. Antônio Berto impedido. 27. Antônio Berto ressalva honorários. 28. Antônio Berto impedido. 36. O desembargador Pedro, o desembargador Leônio constatou divergência entre a conclusão e o dispositivo. Certo? Só para vocês verificarem e evitar o EB. Próximo. É o 257. Antônio Berto ressalva quanto honorários. E o desembargador Leônio ajustou os fundamentos quanto a prescrição. Abre onde? Número 38, 270. Antônio Berto ressalva de fundamentação. Número 42, 314. O desembargador Pedro Foutrano, o juiz Antônio Berto sugere um acréscimo no voto. Viu? Eu acho que era pertinente. Era o caso do... Eu acho que é do correio do adicional de coleta. É esse caso. Vai chegar na tela. Isso. Parece que é. Porque tem um caso desse que eu... Esse é de Badeleone e ele acrescentou. Ah, tá. Então tem alguma outra coisa. É tema 15. Essa é a memória no M-TRAI do... É, tema 15 do... É, não sabe o que era o relator. Exatamente. Então esse é alguma outra coisa. Eu não marquei qual era o valor. Vamos ver o 42. Ele vai chegar aqui. Não sei se o desembargador Pedro viu também, né? 42? É. É assim, é a discriminação das verbas da receita indireta. Ah, exatamente. Faltou na conclusão o comando coordenatório. Isso. Isso ia dar problema mesmo. E também a indicação dos critérios da ADC, né? Isso. 58. É só um acréscimo. E eu acho que é relevante. Não influencia para nós aqui na secretaria. Não, na secretaria não. Mas lá na execução. É. Não, eu falo na secretaria no dispositivo que nós secretários. Ah, sim, sim. Mas no corpo do voto eu acho que é importante constar. Muito bem. Anotado. Anotado. Julgado próximo. 49, 384. Antônio Beto suspeito. Ricardo com ressalvas parciais. 53 é o 434. Ah, esse aqui ele vai ficar vencido também de vergonha para conhecer integralmente. É o mesmo caso. Somada 422. Então prevalece o voto do relator vencido o juiz Antônio Beto que conheceu do apelo integralmente. É o número 53. Também junto a voto. É junto a voto também. Número 55 é o 440. Antônio Beto ressalva honorários. Número 59, 440. Antônio Beto ressalva contra a limitação temporal do intervalo do 477. 67, 525. Antônio Beto ressalva honorários. 69, 550. Ah, põe na tela isso aqui porque isso aqui eu vou comprar a divergência do Antônio Beto. Eu sei que a divergência é para indeferir a multa do 467. O advogador Pedro, eu não sei o que ele está mantendo o voto. Vamos escolher os votos que ele está... Vai chegar o 69 na sequência. Acho que é o 467, né? É o 467. Havia uma discussão ali quanto à exibilidade das ervas por isso que eu estou propondo o indeferimento. Teve controvérsia. Não é esse caso? Exatamente. Aí. Para indeferir a multa do 477 uma vez que a alegação de segurança estarou forte por uma tal controvérsia. É. Essa é a discussão. É. Vossa Excelência, mantendo o voto, não estou mantendo. Dizendo que não, que aqui é só uma alegação. Para mim não foi firme tal como, com todo o respeito à afirmação. Mas enfim. Muito bem. Está ótimo. É uma divergência apenas num aspecto só. Isso. É. De Vara do Leônio, do Excelência, nesse caso, já chegou nele? É com a divergência. Com a divergência. Eu também peço vendo o esbagado ao Pedro acompanhar a divergência do José Antônio Beto. Então, o resultado do voto é nos termos do voto do relator que fica vencido parcialmente quanto ao quanto à a incidência da multa do 467. Aspecto no qual prevalece a divergência do diretor Antônio Beto que ainda é fere. Então, o provimento é menos amplo. Exato. Nesse caso, Luiz, você me manda que eu preciso ajustar o voto? Minutário expositivo? Você gosta? O meu medo é chegar em casa e já está pronto para assinar. Eu não quero assinar. Não, ele vai jogar no Minutário Expositivo. Minutário Expositivo. Só se o gabinete jogar para... Não, não, não. Não, aí tem que... O gabinete tem que ligar e falar que... Não, não. Nesse caso está certo. Aí o Luiz manda para assinar. Aí tem que voltar na pauta e assinar isso aí. Já está certo. Próximo. Número 70, é o 561. Aqui o desbagador Pedro, José Antônio Beto, ajustou o valor do dano moral para 10 mil, né? Transporte de valores de banco. Próximo. 71, 567. Quanto? 71, 500 e... Não, peraí. Não. Desculpa. Peraí, não. 71 eu não tenho, não. Nós chamamos 72. 71 é ressalvo, doutor Antônio, honorar os advocatícios. Peraí, só um minuto. O do 467 é o 69, não é? É. Na sequência. É R.O. sumaríssimo, 550, 78. Então, tudo bem. Depois do 69, qual é o processo? 70. 70, que é o 561. Esse eu não tenho. O que é? Antônio Beto, relator. Mas eu não sei qual é a divergência. Eu não tenho anotado aqui. Põe na tela. 70? Número 70, R.O. 561. No final da imensa, conta R.O. parcialmente provido na conclusão, negado. Ah, tá. Só ajuste a justiça. Corrigido pelo doutor Antônio. Ah, então tá ótimo. Então, julgado, não há divergência. Próximo. Número 71, é o 567. Esse é ressalvo de honorários, né? Isso. Muito bem. Também não tinha visto. 72,589. Esse 72 é que o desbagado Pedro ajustou o valor do moral para 10 mil, transporte de valores banco. Próximo. 79, 629. Antônio Humberto ressalva honorários. 83, 685. Esse aqui, o juiz Antônio Humberto, vamos se lembrar, indagou sobre a eventual prevenção da primeira turma. Estão lembrando desse caso? E o desbagado Pedro refutou, dizendo que não tem... Tem dúvida, Sibirão. É. Então tá certo. Nós estamos marchando com a cobertura de receita mesmo. Então, continua. Sim, sem dúvida. Unânime, então. Essa é a dúvida. Tá bom, desculpa. Então, unânime. 84, eu, 686. Antônio Humberto, divergência de fundamentação. Então, põe na tela, por favor. Eu vi divergência de fundamentação. Chegar aqui, vamos ver. O seu relator, 86, 6... Não, não, esse não. 84, 686. Pois é, não chegou ainda, não. Chegou aqui, o 685. Número 84. Deixa eu ver se eu vou no manual. O seu relator, que é o seu relator. O seu relator, que é o seu relator. O seu relator, que é o seu relator. O seu relator também, o seu relator também tem divergência de fundamentação. É isso mesmo. Muito bem. Pode prosseguir. O seu relator aqui é a questão que... O seu relator, que era a caso de deferir, mas o fundamento bem diferente, porque ele recebeu 2 milhões de reais... E eu fiz baseado no precedente de Leone, né? Então, aqui, senhor presidente, se eu acho que não tem nenhum problema, eu juntaria ele. Ah, então ótimo, ótimo. Tá certo, então. Não, junta a declaração de voto. É, a declaração de voto. Tá bom, fica melhor. Ele não é nem convergente. Exatamente convergente, é, tá certo. Declaração de voto, tá certo? Ok. Obrigado, senhor secretário. Próximo. 86. Antônio Humberto, suspeito. 88. Ah, põe na tela. Esse aí, relator desbargador Leone, o juiz Antônio Humberto diverge para prover o apelo obreiro e reabrir a instrução, ah, da intimação, que não foi pessoal. Isso. Esse caso. Muito bem. O desbargador Leone, Pedro Contrindia, tá mantendo o voto, não é isso? Não. É, porque esse, esse, eu nem analisei no voto, eu pretendo essa questão da intimação pessoal, porque no recurso, a parte não, não, não traz isso. O que ela traz dá a entender que ela estava no, a audiência telepresencial, ela estava no escritório do advogado e o que o advogado alega é que ele teve problema de conexão. Aí o juiz entra em contato com o diretor de secretaria e diz, não, aqui ninguém telefonou para cá noticiando a ausência, a falta de problema de conexão. Então, no recurso, a parte não alega nulidade pelo fato dela não ter sido intimada pessoalmente por audiência de instrução. Aí a questão, assim, eu acho que tem três preliminares de relações. Primeiro, essa matéria é devolvida no recurso, a parte alega no recurso que teve problema de conexão e por isso não pôde fazer a audiência de instrução. O juiz Antônio Humberto diz, o reclamante não foi intimado pessoalmente por audiência de instrução. Então, primeiro ponto, essa matéria é devolvida no recurso? Essa alegação de que não foi intimado pessoalmente por audiência de instrução? Porque no recurso, ele não trata disso, ele só trata que dá a entender que o reclamante estava presente no escritório do advogado para entrar em contato lá no sistema e ele disse que ele teve problema de conexão, não entrou, não fez a conexão. E aí ele pede a anulidade da sentença. Aí ele pede a anulidade da sentença. Então, o primeiro ponto é, essa questão é devolvida no recurso? É a primeira para eliminar. A segunda para eliminar, essa alegação, ela está sujeita à preclusão, essa anulidade de que ele não foi intimado pessoalmente por audiência de instrução? Ele não teria que arguir isso aí na primeira oportunidade que teve que falar nos autos ou em audiência? Depois da sentença de instrução, a sentença foi feita no dia seguinte. Qual é a primeira oportunidade que ele teria de se manifestar nos autos? No prazo do recurso ordinário, ele não se manifestou. A única coisa que ele alega é que ele teve problema de conexão. A terceira para eliminar é, se essa matéria foi devolvida no recurso, ela é embrenhada na alegação de que ele teve problema de conexão? Ou seja, a alegação, a eventual nulidade e tem uma irregularidade do fato de ele não ter sido intimado pessoalmente por audiência de instrução? Mas aí a terceira indagação, a terceira para eliminar, o terceiro questionamento é essa circunstância dele não ter sido intimado pessoalmente por audiência de instrução? Ela está embrenhada na alegação de que ele teve problema de conexão para audiência de instrução? Quer dizer, então aí são três questionamentos para eliminar. E eu confesso, no voto, eu não analisei essa questão de ausência de intimação pessoal para audiência de instrução, porque não alega no recurso, a gente só alega problema técnico de acessar a audiência de instrução. Perfeito. Eu posso... Tudo bem, o juiz Antônio Beto é a autora de divergência. Vamos... Claro. Em relação à primeira indagação, essa me parece mais simples de ser respondida. O efeito evolutivo dos recursos de natureza ordinária é não só amplo, como é profundo, na forma que a lei indica do TST. Então, o fato da parte não ter a venda evidente sobre a matéria impugnada do recurso, parece que não é o óbvio para que nós possamos reconhecer. Então, eu não posso extrapolar e reconhecer uma nulidade em relação a um aspecto que não é cogitado no recurso. E aqui, efetivamente, como o enviador Ricardo acabou de pontuar, de enfatizar, o que ele pretende é a nulidade da sentença pela irregularidade da caracterização da confissão ficta. Então, nada impede que nós demos provimento ao recurso e fazemos isso a todo momento por um fundamento diferente e distante até daquele cogitado pela parte. Agora, em relação à segunda indagação, essa realmente é mais delicada. Agora, para mim, o que envolve aqui não é uma questão que diz respeito apenas ao interesse privado da parte que geraria uma nulidade meramente relativa sujeita à preclusão, mas uma nulidade absoluta porque é o próprio ato de audiência que foi designado de forma equivocada e sacrificando, nesse caso, de forma severa, porque nós estamos falando aqui de uma confissão ficta que muda, como todos sabemos, totalmente os rumos do processo. Por isso, na minha compreensão, com todo o respeito ao voto do Ismael Leão, me parece que é caso de reconhecer que, de fato, há uma nulidade absoluta pelo fato de não ter havido a intimação do reclamante. É verdade que se poderá ponderar, e aqui eu faço, às vezes, de advogado do diabo, porque, como todos sabem, é o meu jeito de ser. Eu não estou aqui apenas para defender uma ideia e querer convencê-los a qualquer custo. É verdade que, nesse caso, o recurso pode servir na contramão disso que eu estou indicando, porque o fato do advogado assumir que teve dificuldade de acesso significa dizer, então, que eles estavam sabendo efetivamente da existência. Quer dizer, embora seja evidente a nulidade, porque, como o desembargador Leão reconhece, de fato não houve intimação, foi aquelas intimações via diária eletrônica, foi intimação para o advogado, efetivamente, parece que, de uma forma ou de outra, o trabalhador ficou sabendo que haveria audiência, tanto que a matéria do recurso diz respeito à dificuldade, à suposta dificuldade para ingresso na plataforma. Então, por essas razões, Sr. Presidente, é que, por entender que houve violação aqui do artigo 385 para o primeiro do CPC, que converte no mesmo sentido da Suma 74 do TST, é que me parece que devem ser anulados os atos processuais praticados a partir da realização da audiência. Muito bem, muito obrigado. Alguma coisa a mais, Eduardo Leone? Podemos escolher os votos? A questão é, se a turma decidir que a matéria é devolvida, eu tenho que analisar essa questão de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal, porque o que está trazendo o recurso é só a dificuldade no acesso ao sistema da audiência telepresencial. Quer dizer, o voto não analisa essa questão. O fato, o argumento trazido agora pelo relator de que a parte estava, pelo menos, aparentemente, na sala virtual, supra a nulidade. Para mim, ela estava intimada. Ah, tem que ser intimada pessoalmente? Ah, não foi intimada pessoalmente, ela foi à audiência. Ela chega ali na sala virtual e fala, eu estou com dificuldade de acesso, não consigo acessar. Então, para mim, não há nulidade nesse aspecto. Mas, abordando isso, não voto ao combo, o relator, mas eu não declararia a nulidade por conta dessa circunstância. Tanto que ele nem alega isso. Mas, onde que está no voto, deputado Leone, que a parte, o advogado estava com a parte? Não, eu sei, eu quero saber onde está escrito no voto. O juiz parece que ainda esperou 15 minutos, não deu acesso, nada, entrou em contato com a segurança. Ou seja, então não apareceu nem advogado, nem ninguém. Não, não. Aí, no recurso, ele diz o quê? Aí, no dia seguinte, o juiz deu a sentença. Aí, no recurso, ele diz, olha, eu tive problema de acesso na audiência. Ele nunca legou no recurso, em momento algum, no processo, que o autor não foi intimado pessoalmente e que... O relatório aqui fala, o reclamante requer a nulidade de sentença com o afastamento da confissão ficta e reaberteu a disposição. Argumenta que esteve impedido, junto com o seu patrono, de comparecer à audiência devido a problemas técnicos. Isso aí não é o que está escrito no recurso, é o resumo que o relator faz. Eu lancei no sistema que eu daria, eu acompanharia o juiz Antônio Beto, mas se isso está escrito, eu estou me enfiando no voto do relator. Porque não é uma transcrição. Se tem prova que ele estava com o advogado lá, eu acho que também concluiu. Entendeu? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Sim, foi o processo que eu fiz. É, é a única. Porque eu tinha achado, assim, que eles não apareceram. Mas agora, diante dessa afirmativa de que autor e patrono tentaram o acesso e não conseguiram, eu acho que aí não temos como não. Tudo bem, então eu vou pedir ver no juiz Antônio Beto e a minha observação lançada. Eu vou acompanhar o relator. Agora, Sr. Presidente, me parece que, quanto você concordaria na discussão da matéria da falta de dimensão. Eu concordaria. Quanto que você... Eu concordaria. Eu já tinha até o nosso precedente, acho que foi ano passado. Não, tem um outro processo na pauta. Não, não, não é a questão do mérito. Não, não é o mérito, é o seguinte, é claro, eu tenho essa posição da presença. Eu estou dizendo a questão do trem do ordamento. Do efeito. Isso, trem do ordamento. Não, com certeza. Da matéria. É tanto que eu perguntei. Como o pedido é de nulidade, eu dou a nulidade para o fundamento que eu quiser, ainda mais se ela estiver lá. Porque, na verdade, aí é a preservação até da segurança jurídica. Agora, os nossos atos devem ser, devem preservar o regramento, né, os expositivos legais são perigos de surpresa. Mas aí, no caso, como tem essa situação, eu vou pedir bem na vossa excelência, compreendendo que olha a hora que eu estou tentado anular, mas aí eu acho que tem preocupação mesmo que eu vou votar com o relator. Então, prevalece o voto do relator, por maioria, vem sendo o juiz Antônio Beto, que provia e acolhia a preliminar nulidade, reabrindo a instituição processual. Junta voto. Resultado, boa maioria. Nós que agradecemos. É o que eu digo. A gente, às vezes, corre, mas quando para, eu acho que é muito interessante. Olha, quantos aspectos nós pensamos nesse julgamento, né? Foi muito bom a intervenção do desbagador Leônio e do juiz Antônio Beto. Próximo. Número 102, R.O. 820. 102. Ah, esse que põe na tela, tem divergência do juiz Antônio Beto para negar o recurso patronal, quanto às horas extras do bombeiro brigadista. Sua excelência está explorada em uma série de precedentes. O desbagador Pedro me cita. Ou seja, imagina, hein? Responsabilidade. Eu quero pôr na tela para saber. Mas esse aqui, eu acho que a vossa excelência é o que domina aqui essa jurisprudência desse caso aqui. Até o Antônio Beto fala isso no voto dele. É, eu sei. Mas eu quero saber se a vossa excelência mantém o voto. Porque eu vou acompanhar a vossa excelência e manter, né? Porque eu não posso... Sim. A venda é diminuída. Velho do Leone. É o professor 820. Está na tela. Eu anotei aqui com a divergência, mas revendo, eu estou acompanhando o relator pedindo revendo da divergência. Relator. Então, para avaliar esse voto do relator, vencido o juiz Antônio Beto, parcialmente, que negava provimento ao recurso da reclamada. É isso, senhor presidente? Que negava provimento ao recurso da reclamada. Muito bem. Junta o voto. E junta o voto. Sempre juntando o voto. É a lei. 103, R.O. 825. Antônio Beto ressalva no horário. 109, aí, 936. Esse 109 já não foi julgado? Não. Não estou achando... A 109. Antônio Beto ressalva entendimento pessoal. O artigo 101 do Código de Processo Civil. É aquele negócio de abrir prazo, fazer certo. Junta a declaração de voto? Sim. Junta a declaração de voto. Junta. É o número 109 da sequência. A I.R.O. 936, traço 27. Obrigado. Próximo. 110, é o 936. Esse aqui eu tinha destacado o caso, contribuição sindical sem publicação de edital. Ninguém falou nada. Então, julgado o Nani. Próximo. 111, 942. Aqui eu estou agradecendo o juiz de Bagado Pedro, corrigiu o cabeçalho. A recorrente é a Conab mesmo. Julgado o Nani. 120, 111. Estamos acabando. 120. Antônio... Ah, esse aqui o juiz Antônio Beto apenas destacou a diferença entre dois casos da pauta. Neste ele está acompanhando, é o metrô. Não há divergência, julgado. 130, aí, 1361. Eu coloquei aqui, Antônio Beto vota pela realização de diligência. É, aquela situação de surpresa, não surpresa, que não é a primeira vez. Não, eu acho que é preparo, não é, também? É, mas aqui é diferente, aqui é pedido em médico. Vai na tela. Aí, cabe o 99, parece que a gente sempre aplicou, não é? Vai na tela, por favor, para a gente ver. É que ela foi indiferida lá. Foi indiferida na sentença, não é? É indiferida lá, e aí não sobe o recurso. Quando ele entra com o recurso, claro, não, ele nega o seguimento. Deixa eu colocar na tela. É requerimento inédito e gratuidade, a gente é requerimento. Mas o diferencial aqui é um AI, não é um R.O. Ou seja, ele recorre contra o indiferimento de lá, então... Não é surpresa. Não é surpresa. Sim, mas o indiferimento não foi na sentença, como nós acabamos de decidir no caso anterior, que eu só ressalvei porque já sei a posição da turma. Aqui a sentença não falou nada e ele, no recurso, ele requer a gratuidade. O juiz pega isso e, na minha modesta visão, assumindo uma competência que ele não tem, que é em relação ao deferimento ou não da gratuidade pós-sentença, ele tranca o recurso. Acho que nesse caso tem que ser dado a oportunidade. O indiferimento não foi na sentença, foi na decisão agravada. Decisão que é objeto da grau de sumir. Ele cai no verbete do tribunal, inclusive, não me parece. Eu não me lembro se em agravo de instrumento a gente converte isso para pagar, nessa situação. O problema aqui, dizem-me, é que o mérito do agravo é exatamente saber se o juiz trancou bem ou não, em relação à gratuidade. Tanto que eu ultrapasso a barreira do conhecimento do agravo. Exatamente. 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 Mas aí eu tenho que converter em diligência, me parece. Cai no 99 parágrafo 7. Mas eu acho que a gente não faz, não. Eu acho que a gente não faz diligência, não. Porque nesse caso, então, é simples. Então, basta o juiz sempre trancar, que o caso, o Apache nunca vai ter acesso à instância recursal. E parece que não é esse o espírito que... Não, mas a Apache... Ela tem. Ela não teve acesso? Teve. Não, não temos. Sem o preparo, não. Mas ela está discutindo aqui. Ela não quer pagar. Ela só quer discutir se ela faz justo ou não. Mas a partir do CPC de 2015, ela tem uma segunda chance, caso o relator entenda que realmente o juiz, em primeiro lugar, agiu bem em trancar, de ter os cinco dias para efetuar o preparo. É só isso que eu estou pendurando. O empagador Pia, Poutran, eu estou... Está mantendo. Está mantendo. Eu também estou... Desculpa, Eduardo Leone. Eu também estou acompanhando o relator, presidente. Eu também. Aqui, no caso, não seria segunda chance. Seria... Porque quando o juiz condenou na sentença, condenou na sentença, ela poderia ter, eventualmente, embargado. Dois. Preparado. Não, ela arrisca, entra com o recurso, arrisca, não prepara. Aí o juiz tranca, aí o juiz tranca e aí a gente vai deferir mais uma vez. É isso que acontece, presidente. Não, não acontece. Quando nós convertemos em diligência, é exatamente o que acontece. O juiz, senhor presidente, for no risco, faz o recurso sem o recolhimento, faz o requerimento ao médico. Mas aqui não é inédito, não. É inédito, senhor presidente. Não é? Não é? Senhor presidente, na sentença isso não foi discutido. Foi? O juiz indeferiu. Não, senhor presidente. O juiz condenou em custas. Não, senhor presidente. Não, não. É isso que eu estou esclarecendo. Esse caso é diferente. Ele... O indeferimento foi no despacho de admissão. O indeferimento foi quando o juiz condenou ele em custas. Não, senhor presidente. Foi, o juiz condenou ele em custas, R$ 200. Não, não é isso. Ele está dizendo que não está expresso ou não, Nath? É. Ele está condenado a pagar as custas. Ele condenou em custas. Sim, senhor presidente, mas não havia requerimento de gratuidade. Não foi apreciado o requerimento de gratuidade. O primeiro requerimento de gratuidade vem no bojo do recurso. E aí caiu naquela situação corriqueira que nós temos nos nossos gabinetes, de analisar o pedido monocraticamente, quando é para indeferir, dar o prazo de cinco dias e se a parte não faz o pré-pado, traz para a turma para... É, a gente faz isso quando o juiz não faz o dever de casa dele lá. Isso, mas é o que eu estou falando. Aí é o contrário, Nath, me desculpe. Ele faz o dever de casa quando ele deixa para a turma resolver se é caso ou não de deferir. E não assumir as vestes da instância revisora numa matéria que já não lhe compete, porque, proferida a sentença, ele entregou a prestação judicial. Não cabe a ele poder fazer o controle de deferimento ou indeferimento de uma gratuidade que só foi requerida no bojo do recurso. Não é ele que analisa. Então, nós estaríamos aqui premiando... O pressupostos ele não analisa, não? Analisa os pressupostos, mas, nesse caso, como há um requerimento de gratuidade, não cabe a ele analisar como o verbete regional... Nessa situação, se ele não analisa, realmente a gente dá o prazo. Exato. Mas isso que eu estou falando, não tem sentido ele usurpar uma competência que é da instância revisora e essa decisão fica blindada. E quando ele não usurpa, quando ele deixa para o tribunal resolver como é o correto, como o próprio verbete nosso indica, o verbete regional, aí nós damos o prazo. Quer dizer, não faz sentido, me parece, com todo o respeito. Me parece que são situações bem diferentes. É diferente quando, na sentença, a gratuidade foi referida, porque aí a turma já resolveu, eu já passei só a ressalvar, a não aplicação do artigo 101. Tudo bem, isso aí já é matéria vencida, não estou insistindo mais. Mas o detalhe aí é que, na sentença, se ele não apreciou o pedido de justiça gratuita, mas ele condenou nas custas. Não tem pedido. Quer dizer, aí a parte de impedição posterior à sentença, ela formula o pedido de justiça gratuita, mas ele já condenou. Aí o juiz, assim, reiterando, olha, eu nego a justiça gratuita, você tem que pagar as custas. Aí ele recorre, aí quer dizer, não é. Aí o verbete 56 fala, antigamente a gente, a discussão era, antes de pacificar, muitos não conheciam do agravo de instrumento. É Maria Regina mesmo. Nós não conhecemos, era uma briga. Aí nós forçamos as prudências para dizer o seguinte, não, mas a parte tem direito de ver o pedido de justiça gratuita apreciado. Muito bem, por quê? Porque ela já, ela, 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 ela correu o risco ao não preparar. Porque se, se nós achássemos que era caso de justiça gratuita, dizendo, daria provimento ao agravo, julgaria, apreciaríamos o recurso ordinário. Mas não, nós estamos dizendo, não, não é caso de justiça gratuita. E ela já está condenada. Ela não foi surpreendida com a justiça. Eu também acho, não. Mas muito bem. Aí aquela velha discussão, condenada, condenação em custos, independe da gratuidade, minha gente. A sentença vai condenar em custos, a parte pela sucumbência, e não pelo fato dela ter requerido a gratuidade. A condenação é, 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 é independente disso. Isso é verdade. Por isso que eu estou dizendo que a situação que nós temos aqui é exatamente aquela que ela fica no verbete. Não faz sentido. Não é. O verbete 56 não cuida disso. Bom, pode não. Ele diz assim, eu vou ler, está escrito no voto do relator. O pleito de reconhecimento do benefício da justiça gratuita, veiculado em sede de agravo de instrumento, deve ser examinado no médio recurso. Repito, tinha uma corrente que não conhecia do agravo. Aí nós dizíamos, se não conhecer, a parte fica sem acesso à justiça. São, para apreciar esse tema. Então, por isso que a gente decide no mérito. Ou seja, para agravar, não precisa estar preparado. É isso que a gente diz. Sim, mas, por exemplo, eu estou ponderando com a excelência, e a última ponderação que faço, vou encerrar aqui, não vou insistir mais, é que, se no mérito o relator está de acordo quanto ao indeferimento da gratuidade, o CPC, é claro, no 99, quando é pedido inédito, e é pedido inédito, ele fez o pedido no recurso, não foi antes. Foi no recurso que foi trancado. Então, a decisão do agravo, ela substitui o juízo de agressividade que nós estaríamos fazendo normalmente. E, em sendo assim, me parece que a parte tem que ter a oportunidade de fazer o preparo, porque, senão, nós estaremos, conforme diz, estaremos tratando de forma desigual as partes, quando requerem a gratuidade de forma original no recurso, a depender do que o juiz de primeiro grau faça. Insisto, e fazendo, na minha perspectiva, de forma equivocada, porque não era a competência dele analisar um requerimento de gratuidade formulado inéditamente no recurso, porque isso é da alçada de atuação da instância revisora, e não do juiz de primeiro grau. Seria diferente, simplesmente, se ele entrasse com o recurso sem falar nada de gratuidade, e aí ele tem que trancar mesmo, óbvio, mas se tem a matéria, me parece que é o caso. Mas é só isso, presidente. Eu encerro por aqui as minhas ponderações, mas apenas convidando a refletir. É sempre muito bom. Porque me parece que, realmente, nós estamos tratando de forma desigual, a depender do procedimento que o juiz de primeiro grau adote. É verdade. Agora, essa observação cala fundo. Vou falar do meu jeito goianês, que às vezes... Vamos pensar. A parte entrou com o recurso ordinário, foi coordenada em custas. Ela entrou com o recurso ordinário. O juiz falou, receba o recurso. Receba o recurso. A gente fala, não, não pagou as custas. Vai ser deserto. Opa, mas eu tenho que dar a praça para ele fazer o preparo. Mas a questão... Não, o raciocínio não é esse. Mas a questão é exatamente saber o seguinte. Ele fez o pedido de justiça gratuita no recurso ou antes do recurso? Só no recurso. Ele fez uma petição para o reclamar. Não, não o recurso. Aí, se ele fez no recurso, é originário no recurso. Deixa eu só terminar o raciocínio, porque eu estava pensando para mim, não era para ninguém, não. Era para mim. Vamos pensar o seguinte. A empresa foi coordenada em custas. Ou reclamante que seja. Vamos botar o reclamante que é mais fácil ainda. Ele recorre. Ele recorre. O juiz fala. Recorre e pede o benefício de justiça gratuita. O juiz fala, suba os altos ao TRT. Não faz nada. Só suba ou sobe os altos. O processo vem para a gente. A gente vai falar assim, está deserto, não pagou as custas. Mas a gente vai falar assim, o requerimento é inédito, tem que dar o prazo para ele pagar as custas. Isso ninguém está com dúvida. Certo. Agora, o que está acontecendo nesse caso aqui? O juiz condenou em custas. A parte entrou com o recurso originário pedindo o benefício. Inédito. Estou concordando que é inédito também. É a mesma situação. Só que o que o juiz fez? Tranca. Ele trancou. A pergunta é, ele poderia trancar? Obviamente que sim. Obviamente que ele poderia trancar. Mas esse trancamento dele nos vincula? Obviamente que não. Então, nós não teríamos que, para ficar com paridade de forças e de armas, nós não teríamos que dar prazo para essa parte também, mesmo que seja em grado o Grêmio para comprovar o preparo. Eu estou chegando a concordar que nós temos que fazer isso mesmo. Senão, nós vamos tratar a mesma situação de modo diferente. A situação é diferente, presidente, com todo respeito. Ele teve a chance. A questão é se ele fez o pedido. Então, vou perguntar. O senhor só vai encerrar. Igual o juiz Antônio Humberto. Última intervenção. Se nesse caso, nesse caso, ele não tivesse, se o juiz não tivesse trancado? Daria o prazo. Daria o prazo. Pois é. Então, é o que o juiz Antônio Humberto está dizendo. Nós estamos tratando, para ficar com a situação de venda, a depender da atuação do juiz de primeiro grau. E não pode ser assim. A regra não é essa. A regra legal não é essa. Eu não vejo diferença se o juiz ter trancado ou não ter trancado. A única diferença é se o pedido que ele foi feito, o recurso não é para o juiz, o recurso é para nós. Exatamente. Então, a questão, o diferencial aí é se a parte fez o recurso em uma petição apartada, ou ela fez o pedido secretário e está no recurso. Se for no recurso, é inaugural. O relator pode falar. Foi no recurso? Foi no recurso. Foi no recurso. Então, teria que... Então, vai dar o pedido pelo que ele diz e fica vencido. Acabou ficar vencido. Muito bem. E a gente... Não sei se nós estamos julgando, nós estamos refletindo. A gente nunca deu prazo em aí. É a primeira vez. Eu não me lembro. Eu nunca tinha pensado sobre esse prisma. Mas, muito bem. Vamos esgotar da matéria. Vocês mantêm o voto. Prevalece a proposta do juiz de Antônio Baird, conversão do julgamento em dirigência para abertura de prazo para fins de regularização do preparo. O processo volta ao gabinete para essa finalidade, que vocês têm que mandar o preparo. Não consta na sextão. Fica vencido parcialmente o desbagado Pedro, que não convertiu o julgamento em dirigência. Muito bem. Próximo. Andamos. 135, é o 1429. Esse aqui, o desbagado Leão já acolheu, é o tema 15 do TST. 137, 155. Ele põe na tela. Esse é o mesmo caso da notificação do ausente de intimação pessoal para a parte para a instrução. Antônio Baird está divergindo para reabrir a instrução. Esse caso é a mesma situação do outro, a parte estava presente. Qual é o motivo desse? Vamos ver, vai entrar na tela. 137. Da sequência. Porque naquele outro caso, eu relembro, eu acompanhei porque havia a declaração da própria parte, que ela e o advogado estavam prontos, mas só não conseguiram acesso. Inclusive, eu tenho um processo seu, Humberto, que se diverge nesse sentido e eu suspendi, porque eu precisava analisar e estou acolhendo. Aqui, senhor presidente, eu estou... Já abriu, ótimo. Então, a gente vai dar uma... Eu explico aqui, argumenta, estou falando, o resumo do recurso do reclamante. Argumenta que não tomou ciência da antecipação da audiência, pois, como provado nos atos, mais precisamente no detalhe, a intimação não foi dirigida diretamente à hora recorrente. Aliás, não informa também diretamente a quem foi dirigida, pois a mesma intimação, com o mesmo ID, foi dirigida ao reclamado. A dúzia que, embora o patrão da autora tenha recebido intimação para a audiência, ressalta-se que tal ato não é suficiente para garantir a ciência do empregado a esse respeito, pois os poderes conferidos ao patrão da procuração não incluem localizar o autor e comunicar-lhe do ato. Primeiro, porque não foi conferido tempo hábito, vez que recebeu informação na véspera da audiência, e segundo, porque a lei determina a intimação pessoal. Então, portanto, aqui não tem aquela circunstância amenizadora, vamos dizer, que foi o fato do advogado estar presente no ambiente virtual, ou, aliás, não ter conseguido apenas entrar no ambiente virtual, mas estar junto com o reclamante. Aqui não. Aqui a alegação é de que só o advogado ficou sabendo e o reclamante não. Pelo menos é o controle do voto. Aqui compareceu o advogado reclamante e ausente. Isso. O reclamante, né, na audiência. Agora, volta a mesma questão. Recurso. Essa matéria é devolvida no recurso? Quer dizer, no recurso ele não alega nulidade, irregularidade... Não, aqui está alegando, Valerão. Ele quer dizer que não houve intimação pessoal. É exatamente ao certo. Não, eu digo, no recurso, ele não alega a ausência de intimação pessoal. Alega, acabei de ler, desmagando. A reclamante pede anulidade da sentença. Está no voto, Vossa Excelência. Argumenta que não tomou ciência da antecipação da audiência. É, é a matéria. Aqui não entra a história da devolvida. Assim, ele alega no recurso, mas na audiência o advogado reclamante não fez essa... Não alegou anulidade com base nessas circunstâncias, né? E aí eu estou juntando aqui um precedente do desembargador Imbamar, de 2000, dezembro do ano passado, onde ele disse que está sujeito à preclusão. A parte teria que alegar essa irregularidade na primeira oportunidade que tiver que falar em audiência ou nos autos. E o advogado reclamante, em razões finais, orais, remissivas aqui, após o encerramento da instrução, não alegou anulidade pelo fato do reclamante não ter sido intimado que é o somente para a instrução. E aí o precedente aqui do desembargador Imbamar é exatamente esse caso aqui. Mas, Valerão, posso só fazer uma ponderação? Pois não. Estou falando da ata de audiência aqui. Depois da conscinação da presença dos advogados, está dito aqui. O advogado reclamante disse que não conseguiu manter contato com a cliente e pede que seja adiado à audiência. Então, há a formulação expressa. Na audiência, o advogado nem teria conhecimento se o cara tinha sido intimado. Exatamente. A matéria recursal foi devolvida com a alegação de inulidade e na ata pode não ter a palavra protesto, mas tem um requerimento da parte de dizer, olha, eu não consegui falar com ele. Eu quero o adiamento da audiência. Nem sei se ele foi intimado. Exatamente. Eu vou pedir a suspensão desse aqui. Ótimo. Então, retirado pelo relator. Eu também adianto que nesse caso aqui, se estiver presente, eu votarei com a divergência. Se o juiz Antônio Berti, eventualmente, não estiver presente, eu vou acolher. Já peço a autoridade. Eu, o desvagador Pedro, não sei quem estiver, podemos fazer vez do voto de vossa excelência. Se o desvagador Leônio não se convencer do contrário. Tudo certo? Podemos prosseguir? Próximo. 139, ou 1659. Esse aqui é aquele caso de diferencial de mercado, que o desvagador Leônio apenas explicita para a gente as situações e encaixa o caso do processo. Ele acha muito bom, eu encaminhei para a assessoria para eles. O desvagador Leônio, há um bom tempo, ele é o responsável por essa nossa jurisprudência. Ele sabe disso. E ele está aumentando. Agora já tem quatro casos. Antigamente eram só três. Agora já tem quatro. Próximo. 144, 1799. É Ricardo, ressalva as parciais do conhecimento. 147, 2129. Esse processo meu foi suspenso em 30 de março, com aprovação do relatório. E o juiz Antônio Huberto... Ah, é aquele caso que o advogado não tinha poder para fazer a declaração de pobreza. O voto estava mal escrito. Muito bem, mas agora não há divergência. Resultado pode ser unânime, há divergência? Muito bem. O caso é muito fácil, foi uma falha na redação. Próximo. 150 é o 2.404. Eu fico vencido porque eu conheceria do AP, o desvagador Pedro... Vamos encostar Ricardo e Pedro com ressalvas, nesse aí, por favor. Vai ficar mais fácil para todo mundo. Porque a gente fica vencido quando não daria problema aqui. 159 ou 117. Embaixo de declaração, eu estou sanando a omissão e emprestando efeito modificativo. 167, 220. É ED de ED em recurso ordinário, Pedro Foutran corrigindo erro material. Compensação, CEP. 178, 470. 178 já foi. Já foi, perdão. 198, 928. ED, devagador Pedro corrigindo cabeçalha. 201, é o 931. ED, devagador Pedro Sanan na omissão. Antônio Beto em ressalva de fundamentação. 217. Sanan na omissão, José Leone. 1221. Pedro Foutran corrigindo o erro material na conclusão. Mais algum? Não. Os demais processos da pauta não apregoados estão julgados à unanimidade na forma proposta pelos respectivos relatores ante a ausência de divergência. São 11 horas e 35 minutos. Vamos encerrar a nossa sessão. Então, agradecimentos muito especiais ao devagador Pedro Foutran, ao devagador José Leone, ao juiz Antônio Humberto de Souza Júnior, ao nosso procurador do doutor Alessandro Miranda. Agradecimento ao nosso secretário, ao doutor Luiz Damasceno, ao Eupídio, ao Vitor, ao Ebert, que nos transmitiu pelo YouTube para o Brasil e para o mundo. Temos sessão já marcada para o próximo dia 27, 138 processos em pauta, um bom número. Muito bem. O devagador Pedro Foutran, Vossa Excelência, para as despedidas. Agradecer a Vossa Excelência mais uma vez pela excelente condução dos trabalhos. Agradecer a presença de todos aqui, o desembargador Leone, o meu querido Antônio Humberto, o procurador Alessandro e seus seguidores, Luiz Damasceno, o pessoal que nos assiste aqui pelo canal do Tribunal. E desejar um bom feriado a todos, né, senhor presidente? Ah, esse mesmo. Semana que vem estaremos aí novamente. Obrigado. Deus quiser. O devagador José Leone. Presidente, parabéns, Vossa Excelência. Agradeço a honrosa companhia de todos, inclusive do eminente procurador Alessandro. Desejo a todos um bom final de dia de trabalho e reitero o agradecimento pela honrosa companhia. Não pode faltar. Juiz Antônio Humberto. Presidente, eu confesso a minha surpresa pela quantidade de sustentações. Eu pensei que hoje nós iríamos bem mais tarde e de uma forma muito tranquila e serena, como sempre, Vossa Excelência conduziu com excelência, com maestria os nossos trabalhos. E agradecer mais uma vez aí a paciência dos colegas aí pelas minhas impertinências que são sempre com o propósito construtivo, como acho que Vossa Excelência já perceberam há algum tempo. E desejo também um ótimo feriado a todos, aos servidores, ao procurador Alessandro e aos colegas de bancada. Muito obrigado. Juiz Antônio Humberto, são as impertinências mais pertinentes que eu tenho conhecimento. É sempre uma alegria tê-lo conosco e, como a gente gosta de dizer e expressar que é pura verdade. Vossa Excelência agrega valor aonde está. Primeiro, pelo conhecimento que detém, né, desvagador Pedro e desvagador Leônico. E segundo, pela alianesa. É, a gente, como disse o desvagador Pedro, mas eu não me atrevo a repetir na sessão passada, Vossa Excelência diverge, provoca, explicita e a gente ainda fica, ainda agradece. Mas esse é um método muito próprio de quem exerce, né, a cátedra como Vossa Excelência exerce, e do conhecimento que detém. A honra e a alegria são sempre nossas. Procurador Alessandro, Vossa Excelência. Parabenizar Vossas Excelências pela objetividade, pelos debates profundos, pelo respeito que demonstram aos membros do Ministério Público, advogados, servidores. E por essa alegria, né, confiança que Vossas Excelências têm uns com os outros. Desejamos um bom feriado. Eu permaneço na casa porque eu tenho audiência de sítio coletivo, então, hoje vão ser 24 horas de tribunal para mim. É, o tribunal está honrado com a presença de Vossa Excelência. E bem servido, né, como sempre. O desvagador Alessandro fala, usa uma palavra, que é, ela é muito importante, né, confiança, né. Acreditamos uns nos outros piamente. Eu acho que toda a divergência, toda a observação, toda, é tudo, tem exprimado a confiança como base. Isso que deixa, nos faz vir alegres aqui e cumprir a nossa missão. Agora, uma palavra em especial, senhores advogados, estamos no YouTube, para dizer da gentileza de todos, para com cada um de nós, né, mesmo quando perdem, não logram êxito, né, na sustentação que produzem, mas, em todo momento, extremamente respeitosos, né. Eu até chego a dizer carinhosos mesmo para com o nosso colegiado. Isso é motivo de muita alegria e satisfação. Doutor Luiz Amarcendo. Excelências, apenas desejo um bom dia, agradeço amanhã, profeitosa. E lembro que, apesar de já termos algumas pautas no sistema, dia 11, em conta institucional, não vai haver pauta. Então, já estou começando a pauta, já do dia 18 de maio. Tá certo. Dia 4, teremos o desbagador Ribamarco, mais de 100 processos, já anotei. E no dia 18 de maio, o desbagador Pedro em férias, mais o retorno do... A chegada do desbagador brasiliano, né, e a participação sempre especial do juiz Antônio Beto, já que estará desconvocado, e a volta também da nossa querida desbagadora Silênia Amaro Santos. Muito bem, vamos bem. Ebert, por favor, já peço desculpas por ter atropelado o vídeo institucional, agora pode soltá-lo e depois nos comunique do encerramento. Pois não. No YouTube. Ebert, por favor, já peço desculpas, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto